Beleza galera, bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você gosta desse conteúdo e assiste ele, não deixe de se inscrever se você quiser que a gente continue levando conteúdo de qualidade a você. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal. A gente está querendo chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano e você que curte esse conteúdo. Toda vez que você dá um like, você ajuda a distribuir esse conteúdo. Toda vez que você compartilha com os seus grupos, você ajuda a distribuir esse conteúdo. E o conteúdo distribuído é conteúdo na perpetuidade. Quanto mais pessoas assistirem, mais a gente vai conseguir aumentar o nosso canal. E se você não se inscrever agora, eu vou mandar o cara que está aqui te dar uma chave de pé e arrancar teu pé do lugar. Fala aí, Toquinho. Fala galera, estamos aí. Vamos contar um pouco das histórias. Isso aí, irmão. Dos acontecimentos, dessa caminhada louca aí. Beleza, cara. Bem-vindo, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, irmão. Obrigado a vocês pela oportunidade. Vamos lá. Cara, como é que é, como é que foi a sua história? Eu sempre ouço falar, mas eu queria ouvir da sua voz. Tu veio de Minas, como dizem mesmo, sem um tostão no bolso. Dormiu na rua, de fato. Você veio de maluco assim, cara, vou lá e vou aprender jiu-jitsu. Como é que foi, cara? Não, a história começou assim. Eu sempre fui trabalhador rural, certo? Só que quando eu chegava do meu serviço, eu ia para a academia. Jiu-jitsu lá? Não, sempre fui malhar. Nunca tinha treinado jiu-jitsu na minha vida. Que isso, cara. Só treinava capoeira. Aí a capoeira acabou e eu só ia malhar, né? Sim. Muita cidade, muito pequena. Tinha lá 12 mil habitantes, muito pequena. Muito pequena. Qual o nome, Tôquinho? Desculpa. Nome da cidade, nome da cidade. Que eu nasci... É que você estava lá, de 12 mil habitantes. Sim. Doris de Indaiá, mais ou menos do tamanho de... Doris de Indaiá? É. Eu nasci em Doris de Indaiá e depois mudei para São Antônio do Monte. Entendi. Aí prossega, desculpa. É isso. Em São Antônio do Monte, eu comecei a malhar. Depois que eu chegava do serviço lá pelas 5h40, tomava um banho, comia alguma coisa e ia para a academia me malhar, mas sempre fui apaixonado com luta, sempre fui, né? Aí inauguraram a academia de jiu-jitsu lá, um horário de jiu-jitsu com o pessoal que ia vir de Divinópolis. Isso em que ano? Tu lembra? Não. Não lembro. Eu não lembro, mas tem muito tempo, cara. Tá bom. E aí eu sempre fazia um acerto, uma acerto e outra, eu estava ali olhando, ficava ali olhando aquilo, né? E ainda assim, o jiu-jitsu era meio, tinha um certo preconceito com aquilo, a gente era do interior, mente muito pequena, devido ficar... Homem agarrando homem. Exatamente. Não se intimida de falar porque você hoje já abriu a cabeça e não tem preconceito. Sim, claro, claro. Mas naquela época, como você bem falou, no interior, meu irmão, a galera ficava toda... Exatamente, cara. Exato. E aí a gente ia treinar o jiu-jitsu, eu ficava olhando, mas eu sempre quis treinar, mas eu não... Não sentia confortável, né? Sim, por causa... Todo mundo que estava ao redor ficava... Falando, né? Sabe, interior já viu como que é. É. Aí a gente quer seguir as regras da cidade e das pessoas, entende? Perfeito. Aí, um belo dia, os professores chegaram para dar aula e não foi ninguém, só foi o professor, que é o mestre, né? O Irã, que mora em Divinópolis, e foi o aluno dele que dava aula, que puxava o treino. Entendi. Aí, esse cara está lá, andando para um lado e para o outro, sim, não chegou nenhum aluno. Eu parei, terminei a série, fui descansar, aí o cara me olhou, ficou olhando, 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 e eu olhando também. E o mestre me chamou para poder treinar com o cara. Ele falou, cara, você não quer dar um treino com esse rapaz, não? Porque ele vai competir e não veio nenhum aluno, nem para ele fazer posição, nada. Eu falei, mãe, eu nunca treinei isso, só fico vendo vocês fazerem isso aqui. Eu nunca treinei esse tipo de luta, não faço nem ideia de como funciona. Não sei nem o que fazer. Aí ele falou, você dá conta de derrubar? Ele falou, aí eu virei para ele e falei, não, derrubou ou derrubou? Derrubou ou derrubou porque eu sempre fui trabalhador rural, né? Derrubava boi, alguma coisa assim? É, também. Pelo chifre? Tudo, tudo. Não, um boi de chifre, que velho não, mas garrote, assim. Meselo, né? De um ano, um ano e meio, tudo pega... Gravada? Pega e tosta a cabeça e cai. Caralho. É. É assim, minha vida foi assim. Aí o cara ficou insistindo, insistindo e acabou que eu fui. Rapaz. Mas que a mãe, tu olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém vai ver eu me agarrando, vou lá. Não, e por isso que eu vou te contar, tinha pouca gente na academia mesmo. Eu tô ligado. Acredito? Se tivesse cheia, tu não ia. Não ia, não. Eu acho que não, pô. Ah, verdade. Sacou a malade. Tô falando, saquei, bicho. Aí, rapaz, não é de ver que eu fui, comecei a jogar o cara para todo lado, o cara não me derrubou nenhuma vez. Tipo bezerro. Eu batia a mão nele, eu jogava no chão e o cara pesava uns 105 quilos, mais ou menos. Caralho. Já era faixa marrom de jiu-jitsu, mais ou menos. E você botando o cara para baixo? Botava toda hora. Toda hora, toda hora, toda hora. Eu só botava para baixo e segurava, porque estava de kimono, né? Eu batia a mão, eu tirava dor de leite, tudo acabou. Derrubava e tacava, jogava para cima e o cara ficou doido. Acredita? Acredito muito. Rapaz, nem eu sabia que eu fazia isso, não, cara. Mas aí, né? Eu não sei, não. Eu acho que todos nós nascemos predestinados a uma coisa. Verdade. Eu acho que você tem que estar no lugar certo na hora certa. Nesses dias, sem querer, eu estava. Agarrou oportunidade. Rapaz, aí o que aconteceu? Esse mestre me falou, depois que acabou o treino, o cara não aguentou mais o treino. Sério? E pediu para parar. Falou, não, não vou. Vou não, porque vai me machucar e eu vou lutar sábado. E ele te emprestou um kimono lá para você? Não, do jeito que eu estava, cara. E ele de kimono? Eu nem... Para você ver. Para você ver como é que era a situação, eu não tinha nem tênis para calçar, cara. Eu malhava de chinelo. Sério, bicho? Sério. Pode perguntar para ele, cara. Eu acredito. É meu mestre. Ele falou comigo. Rapaz, você nunca lutou? Eu nunca fiz nada disso? Falei, não, eu faço uma capoeira de vez em quando com os meninos, mas depois que a academia fechou, eu não estou mexendo com isso mais, não. Só estou trabalhando mesmo na roça. O que você está fazendo agora, nesse momento? Falei, agora eu só tiro leite e trato de gado. Não estou fazendo muita coisa assim mais, não. Diferente. Ele falou, cara, eu vou te falar a verdade. Você tem um talento muito grande, cara. O Irã falou isso. O Irã falou. E o Irã quase não ia na academia, né, o Toquinho? Era o aluno dele que puxava. O aluno dele, que era o professor. Era o teu dia, brother. Cara, Deus faz as coisas assim, do nada tudo muda, sabe? É, sei. Rapaz, eu nunca mais vou esquecer dessa mensagem que ele falou para mim. Ele falou assim, eu não vou te garantir que você vai ser o maior do mundo não, mas eu vou te falar uma coisa. Se você quiser investir na luta e treinar para isso e suportar o processo de treinamento, você vai se dar bem na vida, dentro da luta. Aí eu comecei a duvidar, né? Porque um serviço eu levanto no outro dia cedo, vou lá trabalhar e de tarde eu vou saber o que eu tenho de comer, porque eu trabalhei e vou receber. Agora na luta você vai ficar até fazer alguma coisa. E você lá trabalhava no serviço rural para garantir o do dia, né? Claro, entendeu? Essa é a questão. Entendi. Você se colocou bem, entendeu? Entendi. Porque minha mãe, né, cara? Com dez filhos. Cara! Todos pequenos. Só eu, meu irmão, minha mãe e minha irmã que trabalhavam. Tinha que bancar todo mundo e nós pagávamos aluguel. Quatro jovens e o resto criancinha? Exato, tudo criança. Entendeu? Ainda tentando estudar. Sim. E poder comer um arroz com feijão à noite e de vez em quando, final de semana, nós comíamos a carne, né? Sim. Tipo o sábado ou domingo. Sim. Sabe? E um ovo era puxado nessa época. Então, já que você entrou nesse ponto da comida, eu não sei se você mencionou, mas eu já ouvi falar que vocês chegavam a comer quando não tinha nada, ração. Cara, é assim, é porque muita gente, às vezes, entende um pouco mal isso. É, porque eu falei, pô, eu vou ter a oportunidade de perguntar a ele. Você me deu a deixa e eu estou te perguntando numa boa. Não, rapaz, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei. É isso, Brayda. Porque tudo, para mim, é um abenço de Deus, sabe? Mano. Rapaz, pode perguntar o que você quiser e eu vou te falar aqui. Vamos para cima. Entende? Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, veem a gente assim... Não vai pegar meu pé, né, brother? Pô, valeu. Tu vambora. Porque, às vezes, a gente fica assim, as pessoas imaginam, não fazem nem ideia, né? As pessoas, às vezes, falam alguma coisa de uma pessoa sem saber da história profunda. E depois que sabe, aí a pessoa arrepende porque falou algumas coisas, certo? Perfeito. Então, vou colocar aqui para você como que era. Eu larguei tudo, cara. Tudo, fazer tudo. Larguei tudo para investir minha vida no jiu-jitsu. Entendeu? E a partir do momento que eu fiz isso, aí eu sofri. Porque você passou a não ter mais o do dia. Exato. E eu não pude contribuir mais para ajudar a minha família. Entende? Naquele momento. E eles passavam o trabalho. E eu chegava... Na sexta-feira, eu saí de Vinópolis e voltava para a minha casa. Entende? Entendo. Para tentar fazer um... Fazer alguma coisa para ajudar, sabe? Depois eu vou te falar sobre a ração do... Toca. A ração do pôr, essa parada. Espera aí. Só acabar de resumir. Porque senão eu me atropelho. Não, não, cara. A voz é sua. Vai e morre, irmão. Aí é o seguinte. Nisso ficou dois, três, quatro anos. Eu falei com o meu professor depois. Eu falei... Mestre, sem brincadeira. Eu acho que eu não vou aguentar isso mais, não, cara. Minha família passando dificuldade. Eu aqui, entende? Só treinando. E eu não consigo dar nada, cara. Para a minha família, eu não consigo ajudar em nada. Sabe? Eu preciso de fazer alguma coisa para ajudar a minha mãe. Eu não tinha escolha. Eu não tive escolha. Aí o que aconteceu? Ele falou assim... Não, agora eu vou arrumar dois alunos para você. Você dá aula e pega o dinheiro para você. Você vai... E se você treinando há quanto tempo já? Há uns quatro anos, mais ou menos. Caraca! É. Pô, foi quatro anos de terror, então, né, Bras? Terror. Mas só que eu almoçava e tomava café e jantava na casa dele. Aí eu já era mesmo a despesa na casa da minha mãe, entende? Entendo. Só que eu tinha irmãos, né, cara? Pequenos ainda. É. E a minha preocupação mais era com a minha família e minha mãe, sabe, cara? Não comigo, não, pô. Eu dava um jeito. Né? Sim. Como é que faz? Sim. Mas a minha preocupação mais era com a minha mãe, com meus irmãos e irmãs, porque eu tinha cinco homens e cinco mulheres, entende? Então, você vê, ainda tem que pagar aluguel, água, luz, alimentação. Então, você vê que não é fácil isso. Escolha é difícil, irmão. Muito, cara. Mas só que eu não tive escolha, né, cara? É. Se eu continuo trabalhando na roça, eu estava lá até hoje, tirando nez para os outros, entendeu? Eu não ia ser recompensado pelo meu esforço, entendeu? Pelo tanto que eu esforçava. Aí, o seguinte, um belo dia lá, a gente treinando, eram umas duas horas da tarde, mais ou menos, passou um cara assim num carro, procurando um cara para lutar, vale tudo na época, em Brasília, né? E eu fiquei olhando, o cara passou num carro preto, depois voltou, depois sumiu. Aí, eu fui, acabei, aí fui, dei minha outra aula e fui dormir. Aí, no outro dia cedo, esse mesmo cara arrumou um jeito, encontrou com o Irã e perguntou para o Irã, ô, Irã, eu fiquei sabendo que tem um tal de doido aqui que... Doido é você. É, eu tinha minha apelida de doido. Sim. Nem imagino por quê. É engraçado, né, cara? Eu fiquei sabendo que tem um tal de doido aqui, treino com você e eu queria um cara para lutar, vale tudo. Aí, o Irã falou assim, não, o doido luta. Ele só falou assim... Irã era mais doido que tu, né? Mais doido que eu. Depois eu vou te contar a história do doido. Aí, ele falou assim, não, tem o doido, você pode botar qualquer um que ele luta. Caraca. Cara, e o que eu te falei, você sabe quando você não tem escolha? É isso. Aí que você entende a força que a gente tem. É, não tem plano B, né, bicho? Exato. Eu não sei se a gente começa a entender isso ou se meia-feira é maior do que isso. Entende? Entendo. Aí, você vê, o cara arrumou a luta, ele fez o luteu, era faixa azul de jiu-jitsu, nunca tinha treinado porrada, só jiu-jitsu, entende? Mas minha fé é grande, né? Sim. Minha fé, eu sempre tive, graças a Deus, cara. Você sempre foi à igreja? Sempre fui. Sempre fui e eu tenho fé. Eu acredito de verdade mesmo, como nós estamos aqui. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Você não tem a dúvida. Aquilo que você não calcula, você usa a fé para te manter no propósito. Isso. Senão, você não anda, você trava. Exato, exato. E aí, quando acredita, aí... É isso, cara. Entendeu? Sim. Aí, o seguinte, eles arrumou, chegou lá, eu ia lutar com um cara que não tinha luta também. Aí, chegou na hora lá, eu acho que o cara machucou, não sei o que aconteceu. Me arrumaram um tal de Dmitry Vanderlei. Sim. Tinha sete lutas. E eu nada. Falei, mas nós já estávamos aqui, eu não vou embora sem lutar. Nós já veio para isso. Rapaz, chegou lá, começou a luta, pá, 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 fui, peguei rapidinho. Só taquei no chão e finalizei. Rápido. Chavo de pé. Chavo de pé. Por quê? Porque eu derrubei ele, ele ficou por baixo, ele tentou pegar a minha perna, só que nessa de tentar pegar, ele me raspou. Quando ele me raspou, já caiu... Você já caiu com a perna dele na mão. Eu caí com a perna na mão. E eu falei, mas aqui é só eu puxar, né? Eu puxei, 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 não deu não, eu fui vir, tipo calcanhar e pum, não sei como. Não sei se... Ali saiu a primeira? Saiu a primeira. Quando fez isso, eu falei, ah... Esse negócio pega. É o meu caminho. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Eu fui acertando, aí chegou na academia, eu dava aula de noite, o último morava com o pessoal da faculdade, né? Certo. Aí eu treinava o dia inteiro, ficava muito cansado da noite, tava meio sem gás, aí eu tinha que treinar com todo mundo. Aí eu treinava e comecei a aperfeiçoar isso, sabe? Pra você cansado pegar a galera no chave de pé. Exato, comecei a... Programava o treino pra pegar todo mundo em chave de pé. Exato, exato. E eu priorizei durante muito tempo só isso. Entendi. Sabe? E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. As coisas começaram a melhorar. Aí eu já comecei a lutar, quando eu ia lutar, vale tudo, eu ganhava um suplemento, eu ganhava umas duas, três bermudas, uma camisa, duas... Na época, nego não remunerava, né? A luta de vale tudo. Não, não tinha dinheiro, não. Eu fiz dez lutas de vale tudo, não ganhei nada. Tudo lá no interior mesmo. Tudo lá no interior. A última que eu fiz, foi um evento que eu e um amigo meu fez, o Mathello. E ele falou, ó, vamos ver se a gente ganha pelo menos dois mil reais cada um. Caramba. No final das contas, o cara que lutou comigo, é lá do Espírito Santo, o Giovanni. Hoje ele é um grande amigo meu. Legal. Ele levou dois mil reais e eu levei sessenta e sete reais pra minha casa, pulo, e fui embora de ônibus. Sério? Sério. Não sobrou grana? Não. Se fosse pra me pagar a passagem, não dava nem pra eu e minha namorada pagar, que é minha esposa hoje. Caraca. Aí, eu vindo embora, pra San Antônio do Monte, de Divinópolis, pra San Antônio do Monte, falei pra minha esposa, minha namorada, que é minha esposa hoje, né? Sim, sim. Falei, olha, não vou mexer com isso mais, não. Não vou lutar mais, não, porque, olha só, ela vai pra minha nona luta e o que eu tenho? Nada. Nem uma bicicleta, eu não consigo fazer nem pra ajudar minha família. O que eu tô fazendo nisso? Porque, assim, todo mundo quer vencer, mas vencer só e não ter remuneração. É, tem que ter recompensa. Entendeu, cara? Claro. Pelo meu esforço, por tudo que eu passava, né? Claro, claro que eu entendo. Aí, ela falou assim, ó, presta atenção no que você vai fazer e você vai ter que tomar uma decisão na vida, né? Aí, eu falei, é, mas eu já decidi, eu não vou mexer com isso mais, não. Caramba, tô aqui. Sério. Aí, cheguei em Santo Antônio do Monte, aí, como eu já dava umas aulinhas, né? Eu já, né? Faixa azul já, nessa época. Aí, eu pensei comigo, cara, quer saber de uma coisa? Eu amo esse esporte demais. Vou ficar treinando com os meninos aqui e vou trabalhar, vai ser a mesma coisa. Tá tudo certo. Deus vai me abençoar de uma forma ou de outra, eu vou ter certeza que alguma coisa eu vou ter que fazer, não é possível. Sim. Aí, foi, chegou, foi na sexta-feira à tarde, meu irmão chegou de viagem, ele trabalhava mexendo com rifa. Aí, ele falou comigo, ó, eu tenho 210 reais. Tu lembra até hoje da Cifra? Lembra até hoje, 210 reais. Não esqueço mais disso. Eu te dou erro pra você ir lá no Rio de Janeiro e treinar em qualquer academia, das maiores do mundo que te vê. E ele sabe que o Rio era o polo do jiu-jitsu na época? Sabe, porque ele trabalha aqui, vendendo perfume, creme, essas coisas aqui, trabalha com produto aqui. Até hoje. Até hoje. Legal. Ele falou comigo, porque se eles veem você treinar, você não volta aqui mais, não. Falei, ah, esse cara tá ficando nem doido. Aí, eu vi, eu ficava vendo aqui as, as fitas, na época era fita de... Fita de vídeo cassete. É. VHS. É. Bizarro. Cara, eu vi aquilo demais, eu chegava e ia me emocionar com aquilo, sabe? Sério. Cara, mas eu amo isso, mas eu não tenho caminho pra fazer isso, como que eu vou fazer? Aí, tu veio pro Rio. Aí, eu vim pro Rio, fiquei aqui uma semana. Mas, me explica como é que foi essa chegada, Bruno. Você chegou e foi pra onde, assim que você chegou? Não, a primeira vez eu vim e fiquei, foi na rua. Como assim? Tu pegou o ônibus lá? Fiquei na rua, cara. Uma loucura, rapaz. Você não vai acreditar nisso, não. Então, me conta. Coisa de louco mesmo. Ele me deu dinheiro, né? Os 210? Os 210. Falei, cara, eu vou pegar esses 210, vou comprar uns miojos, eu vou comer um miojo por dia. Não deu nem uma diariazinha de um hotel na chegada, nada? Eu nada pedi, pra mim, se eu gastasse esse dinheiro, como é que eu ia voltar? Ah, entendi. Entendeu? A passagem, na época, era 68 reais, cara. Entendi. Não tinha como. Caraca. Aí, eu vim, 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 fiquei a semana inteira aqui, fiquei na rua, não arrumei nada, cara. Caraca. Esses caras não deixavam nem eu entrar nas academias. Mas tu chegava batendo na porta das academias? Chegava, cara. Eles não deixavam. Mas por que ele não deixava teu entrar? Tu tava alargadão, né? Não vou assustar. Sujão, tá? Não, sujão também. Tipo, você não andava igual os caras andarinho de rua, sabe? É, você falou uma semana na rua, eu pensei, porra, como é que o cara tava tomando banho? Eu só dormia na rua, entendeu? Ah, entendi. Mas tinha uns caras que eram moradores de rua, tinham umas cachetas e eles me davam também. Ah, entendi. É incrível isso, porque assim, na hora de dormir lá de baixo, que veio adulto na lagoa, não vou falar assim, ah, todo dia tomei banho, assim, tudo. Não. Entendi. Cara, mas tinha umas cachetas lá, os caras forravam no chão e viram que eu tava dormindo no chão, me dava também. O morador de rua dividia cacheta? O morador de rua comigo. Que legal. Me dava cacheta também, pô. O cara não tem nada, mas o pouco que tem divide. Não tem nada, mas o pouco que tem divide. É. Entendeu? E meus miojos também, de manhã cedo, eu pegava, partia e dava isso, que eu comia cru mesmo. Que isso? Entendeu? Sério, pô. Café também, eu não sei onde eles arrumavam café e me dava. Caraca. Chegava com café e me dava. Incrível isso, né? Aí beleza, passou essa semana, eu voltei pro Santo Antônio Dumont de novo. Voltou pra Minas. Voltei pra Minas de novo. Não deu certo, não deu certo. Aí beleza, caramba, velho, como é que eu vou fazer da vida? Comecei a entrar em desespero, né? Imagino. Aí sem nada. Fui no amigo meu lá, o cara me deu mais ou menos uns 150, 180 reais, mais ou menos. O Clebinho. Tem que mexer com locadora de fita de vídeo. Sim, ele que te mostrava os valetudos, né? É, ele que vindicava isso. O cara, eu adoro esse cara, velho. Aí, eu vendo aqui de novo, ele me arrumou dinheiro e eu fui em São Paulo. Chegou em São Paulo a mesma coisa, cara. Ah, dessa vez tu foi pra São Paulo. Aí depois eu voltei, fui pra São Paulo. Pra tentar, andei o dia inteiro na rua. Só que lá eu não dormi na rua, não. Levou kimono, Toquinho? Levou kimono? Como? Que kimono? O meu kimono não durava, não. Eu treinava três, quatro vezes por dia. Entendi. Quem me dava kimono é o pessoal que treinava comigo, entende? Ah, entendi. Entendeu? Meu professor, o que podia fazer, ele fez por mim. Sim. Entendeu? Tá claro isso. Só que ele não podia ficar me dando kimono. A vida inteira. A vida inteira. Porque o kimono pra mim durava o quê? Eu durava três meses no kimono e ele tava durando muito. Eu moiava o kimono, eu chegava, eu só pegava o kimono seco na segunda-feira. Até sexta-feira eu treinava, porque eu ia moeado. Entendi. Então, de repente, você chegava lá, pô, tava dormindo na rua, chegava na academia e falava quero treinar aí, o pessoal falava não. Não, cara. Muitas das vezes, eu vou chegar lá nesse lugar que você tá querendo aí, muitas das vezes, não deixava eu entrar, não pode entrar aqui, não. Academia particular. Você nem se anunciava como... Não, lutador, não. Nada. Não, nada. Entendi. Os caras me olhavam assim, eu pedi, eu... Deixa eu, pelo menos, ver o treino e tal. Lá em São Paulo, teve uma academia que eles me deixaram ver o treino, entendeu? Mas não me deixaram treinar. Entendi. Porque eu não tinha kimono. Entendeu? Eu, aquelas... Porra daquelas... Desculpa falar. Pode falar palavrão, quer. Mas aquela... Aquela sacolinha, assim, com os miojos dentro, entendeu, cara? Sim, mas o lugar que eu queria chegar... Era esse. Era saber como é que era a recepção na porta da academia. Você acabou de me falar disso. Aí você chega na porta da academia com a sacolinha, pelo amor de Deus, cara. É foda, né? É foda, bicho. Aí depois... Mas hoje eu entendo o que os caras não deixavam eu entrar, entende? Fui pra São Paulo. Nada também, cara. Não consegui nada. Nada. Fui pra... Depois voltei pro Santo Antônio do Monte. Arrumei um jeito e fui pra Brasília. Você foi em três estádios? Fui. Fui em Brasília também. Lá em Brasília eu consegui treinar nas academias do Marcelo Tigre. Legal. Aí eu treinei nas academias. Ah, Marcelo Tigre, eu lembro desse cara, pô. É, pô. Eu fui lá treinando na academia dele. Fez os vale-tudo aqui no Brasília. Isso. Eu lutei nos eventos de tudo lá em Brasília, em Taguatinga, pô. Caramba. Nós saímos na porrada, era no... Debalho da Taguatinga, shopping, estacionamento, marrava as cordas nos pilares e ali mesmo nós... Clube da Luta. É, Clube da Luta. É porrada. Vale tudo mesmo. Pra valer mesmo. E ele curte, né? O Marcelo Tigre é meio... Curte a parada. É tipo doido, né? Tipo doido. E aí, cara? Aí nesse vai, 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 vai. Eu fui pra lá, fiquei lá uma semana. Só que aí eu dormi na rodoviária. Porque eu vi que tinha muita gente lá, sabe? Entendi. E lá tava na época de calor, então não precisava de coberta, nada, não. E lá eu tomava banho. Tinha uma mulher que deixava eu tomar banho. Aí, beleza. Maneira. Só que aí a dificuldade de comida e de equipe pra treinar... O pessoal queria só ver, eu acho, como eu era. Entendi. Testar, vamos ver qual é esse cara. É, todo mundo se testou lá. Entendeu? E como é que você saiu lá? É aqui, ó. É porque eu não gosto de comentar isso, não. Sim, sim. Mas... Fui bem. Não, bem sim, é certo que eu fui. Entendi. Porque eu acredito muito, sabe? Sei. Não que nada de... Nada de... Se querer ser melhor do que as pessoas, nada disso. Eu só me esforço bastante. Você tá contando a sua história? Fica tranquilo, irmão. Eu acho muito difícil que a galera vá julgar, entendeu, Otokinho? Porque você tá contando a sua história que você tem o maior orgulho, irmão. Conta livre de... Não importa, cara, é verdade. Esquece a opinião alheia e conta, irmão. Claro. Oi, era foda. Aí... Fui pra Brasília, forcei, forcei, forcei a entrada lá. Aí chegou um tempo que eu só tinha 70 reais. E a passagem era 49, eu acho. Falei, vou ter que voltar de novo. Voltei pra trás. Santo Antônio. Santo Antônio morreu de novo. Trabalhei mais um mês... Na roça, eu acho que eu tava do Barro São Paulo, se não me engano. Um belo digital, eu tava... Falei umas 3, 4 horas da tarde tomando café, assim, cara. Eu amava aquilo ali, cara. Mas eu amava, mas de verdade, minha mera luta. Falei, cara, eu não vou mexer com isso mais, não. Vou tentar de novo. Meu irmão... Aí chegou meu irmão mais velho, que também viajava aqui pro Rio de Janeiro. Ele falou... Ô, Rose, eu... Tem um amigo meu que tem uma casa lá no Rio de Janeiro. Ele... Aluga lá e fica lá direto. Mora lá. Entrega produto lá e fica lá. Ele falou, se você quiser, te leva pro Rio, te dá carona. Eu, opa. Verdade, verdade. Ô, cara. Na segunda-feira, eu já entrei dentro do carro do cara e vim pra cá. E comecei a ficar lá no Parque União. E lá eu fiquei mais ou menos uns 4 meses. Certo? Sem treinar? Não. Não, eu pulei a tapa, desculpa. Aí, quando eu vim, eu comecei a ir lá na BTT. Aí fui pular por uma semana. Tentando entrar. Aí, o primeiro dia, você não deixou entrar. Eu falei, não, mas eu vou... Vou forçar a barra. Eu vou forçar. No segundo dia, eu vi que não tinha portão. Eu passei direto. Aí, já consegui chegar lá no CT deles. Sim. Aí, cheguei lá. Me notaram, me notou. Falei, porra, né? Não acredito. Exatamente. Falei, caramba, velho. Aí, eu acho que não vai dar mesmo, não. Esses caras não vão deixar eu treinar, não. Porque... Esses caras são tudo estrela, tudo, né? São todos os melhores do mundo. Sim. O que é que eu vou fazer aqui entre os melhores do mundo? Pensei comigo, né? Sim. E fui tentando. Eles não deixavam eu treinar. Aí, quando foi numa sexta-feira, eu acho que já estava todo mundo assim. Na sexta-feira, ia só os... Aqueles caras que ficavam a semana inteira, assim, ia só na sexta mesmo. Aí, esse treinando, e eu lá sentado no banco olhando. Aí, eu acho que foi o Fernando Pontes, o Margarida. Margarida. É. Falei, irmão. Tu tá vindo aí todo dia, tu tá querendo treinar? Eu falei, uou, meu amigo. É tudo que eu quero, porra. É tudo que eu quero na minha vida. Eu sou apaixonado com isso aqui. Eu fico vendo vocês treinar aqui, que eu falo pouco chorar, cara. É porque eu tô... Você ia lá e ficava olhando treino todo dia. Todo dia. Todo dia, semana toda. Até o treino acabar. Até o treino acabar. Um dia lá, alguém falou assim comigo. Você quer treinar? Eu falei, quero. Você tá maluco, eu quero treinar. Será que o cara falou comigo? Eu não tô lembrado do nome dele, não. É igual a S.L. mesmo, não tô lembrado. Ele falou, cara, você tá ficando doido. Como é que você vai treinar no meio desses caras aqui? Eles vão te machucar. Aí, eu falei, não, agora o cara jogou um balde d'água na fogueira. Ele falou, cara, apagou o fogo. Eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu faço? Mas eu não vou desanimar, não. No outro dia eu volto. Voltei na sexta-feira, o Fernando Pontos, o Margarida, foi e falou comigo desse jeito. Tu quer treinar? Quero. Aí, eu fui lá, um falou com o outro, e eles não deixaram, não. Mas eu não fui embora também, não. Aí, todo mundo ficou me olhando. Pá, 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 pá. Aí, depois, veio o Murilo Bustamante. Não, cara, tu quer treinamento? Tu quer fazer um teste que é igual? Eu falei, quero, pô. É isso que eu quero. Falei, pode trocar lá. Eu falei, não, já tô trocado. E eu faço o teste agora, mas eu tava emocionado, cara. E tu sem cometo aqui? Do jeito que eu tava. Do mesmo jeito que eu tava, sem nada. Só com a sacolinha, né, do lado, com o miojo. Sim, com o miojinho ali. Não meteu um miojo cru pra dentro na hora, não, de pra treinar? Não, na hora, não. Na hora, não. Deixei lá pra depois, né? Aí, cara, o Murilo escolheu os caras lá, né? Os mais casca grossa. Você, você, você. Aí, você sentou na parede, assim, e fizeram um círculo. E botou quem nomeia eu. Você. Sem pano. Sem pano. Você vai fazer o teste que é igual. Falei assim, não, é o meu sonho, é estar aqui no meio de vocês. Aí, jogava um, jogava outro, jogava um, jogava outro. Pá, 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 pá. Isso foi mais ou menos uma hora e dez minutos. E jogando a galera pro alto? Não, eu não deixava jogar, não. Tinha que começar no chão. Ah, de joelho. É, tinha que começar de joelho. Não deixava eu começar em pera. Porque não me conhecia, né? Sim. Vai com esse cara. Boa, boa. Baixinho. Boa. Baixinho, troncudo. É. Não sabe. Verdade. Os caras são águia. É, e eles viu isso. Eu acho que eles viu isso. Rapaz, você não acredita, não. Aí, depois, eles não estavam querendo ir e se testar mais, não. Aí, igual, até o final, né? Os caras são todos grandes amigos meus hoje. Cara do céu. Eu cheguei assim, eu vou te falar, você já ouviu falar no Alex Negão, Alex Paz? Claro. Cara, é um amigão meu, coitado. Ele era um dos caras que tava testando? Ele era um dos caras que tava pesado que tava. Pergunta aí pra você ver. Ele falou assim, cara, acabou treinando, só olhou pros caras assim, ó. Que porra é essa? Não deixa esse cara embora, não. Ele falou? Falou. Puta que pariu. Eu nunca mais esqueci disso. Ele só falou assim, não deixa esse cara embora. Com ele eu fui uma vez, né? Ele não tava meio que ditando. Eu fui de novo. E fui de novo. O cara que vai ficar puto. Que esse cara, meu irmão? Porra. Aí ficou doido. Ele ficou dando confere o tempo todo. Ele foi lá 12. Aí depois tinha mais gente, né? Aí foi legal demais. Então, aí eu fui aceito, mais ou menos, por eles. Entendi. Aí o Murilo falou assim, ó. Eu fui na sexta, né? Fiz esse teste lá. E no sábado era o wrestling. Falou, você vem amanhã que nós vamos te testar na parte de wrestling pra ver se você é bom. Aí tu falou, ah, meu irmão. Ô, meu Deus. É o que eu gosto. Eu amo isso. Sabe? Quando eu cheguei lá, deu o primeiro treino e já falou mais nada, não. Acabou. Você já tava dentro. Falou assim, ó. Você pode arrumar um hotel pescar e ficar aqui do lado. Só que junto com o pessoal, né? Sim. Aí eu fui e fiquei com um amigo meu lá, o Emerson. Emerson Padilho. Falou, não, eu tô ficando lá. Tem uma vaga lá. Se quiser botar ele lá, pode botar. Cara, foi o dia mais feliz da minha vida aqui. Porra, imagino, cara. Sabe? Em busca de um sonho que... Você falou, dessa vez eu não vou voltar pra rodoviária. Dessa vez eu não volto, não. É isso aí. Rapaz, eles não acreditam, não. Sem brincadeira. Aí depois, né? Aí a história foi se propagando. Foi tomando a dimensão. Todo mundo vinha de todos os lugares pra me ver treinar e ficava... E vinha a galera dar um confere também? Também. Isso aí sempre teve. Sempre teve. Até hoje, né? De vez em quando, tem mais... Só que hoje é mais tranquilo. Eu já fui assim, já sei. Calma. Relaxa. Curta a viagem. Vamos ficar de boa. Então, jiu-jitsu tem isso, né, cara? A galera não vai treinar pra aprender. A galera vai dar um confere pra ver qual é, né? É diferente de judô, né? Cara, eu acho que a grande indisciplina do jiu-jitsu é essa, Pátio. É. É punk. Sim, sei. É que eu falo... Tem amigo meu lá, hein? Que eu conheço de outros lugares, que treinou comigo antes e chega hoje pra treinar. Eu falo, cara, calma, viu? Vamos devagar. Não, eu falo pra ele. Calma, cara. Se solta, fica à vontade. Porque é o seguinte, cara... O cara não quer ser finalizado. O cara não quer. É, muitas das vezes. Mas aí, o que acontece, cara? Eu chego na academia. Eu tô conferindo o quê? Não tá conferindo nada. Você tá treinando, cara. Cara. É. Eu fico olhando as pessoas falar assim... Falar dessa coisa de conferir. Conferir o quê, cara? Que vantagem eu tenho de ser melhor do que alguém em alguma coisa? Na academia. Eu não sou melhor do que ninguém, cara. As pessoas não entendem isso, cara. O que eu sou e que eu faço, eu só me esforço mais, às vezes. Eu gosto disso. Eu faço isso com amor, faço com paixão isso. Porque eu amo isso de verdade mesmo, cara. Eu imagino. A minha vida é dedicada a isso. Sabe? Às vezes as pessoas não sabem o valor que isso tem pra mim. Entende? Muitas vezes eu vou treinar com o cara e o cara fala... Pô, tô aqui em ser humilhação. Pelo amor de Deus, cara. Não levo por esse caminho, não. Tá doido? Senão eu nem vou treinar contigo mais, não. O cara tá te ajudando a treinar, né? É, eu falo... Porra, se você estiver achando ruim, se eu estiver fazendo alguma coisa pesada, pode falar comigo, porque eu vou maneirar, pô. É sossegado. Eu só quero curtir esse momento aqui, pô. Então me fala esse papo aí que você falou agora. Se eu estiver pegando pesado, me fala. Já teve vez de você pegar o pé da galera em treino e não soltar, Toquinho? Se teve, por quê? Não, cara. Não? Não. Eu vou te contar. A gente vai chegando... Sabe o que acontece muitas vezes? Você falou aqui, ó. Você citou, né? Pô, tô aqui. Se a galera vai se conferir e não quer bater... Entendi. Entendi. E se você sabe... Pra ver até onde vai, né? Irmão, é isso. E você deve pegar no bote. Cara, eu sou um cara explosivo. Sim. Eu sou um cara esforçado. Que treino isso a vida inteira. Já encaixa justo. Eu faço isso. E eu faço. E eu gosto disso. E eu trabalho os detalhes disso. Sim. Entendeu? A hora que a posição encaixa, ela encaixa mesmo. Bate logo, irmão. Muita gente bate logo. Outros falam assim, ó. Às vezes eu nem cabo de pegar. O cara já bateu. Aí eu vou e falo. Não, pode parar de sacanagem. Não vou te machucar, não. Deixa eu encaixar direito. Porra, mas aí o direito é que pode dar merda. É isso, entende? Aí, às vezes, nem encaixa direito. Entende? Sim. Aí eu vou, sabe? Vou deixar levar. Só que hoje, no dia de hoje, eu estou falando aqui, sabe? Mas você pode se perguntar e observar no mundo inteiro. O que que virou moda hoje? Submission, por exemplo? É, é. Submission virou moda. Mas que finalização virou moda hoje que todo mundo está fazendo? Você pode entrar no YouTube aqui agora e ver as posições que tem aqui. De 10 vídeos, 7 é finalização de chá de perna. Chá de calcanhar, joelho. E eu te mostro isso aqui e te aprovo pra você. Não, é fato. O Rodrigo Cumprido teve aqui e falou que na International, na IBJJ. Sim. É, agora os campeonatos vão ter chave de pé, chave de joelho. Não tinha antes, agora vai passar a ter. Exato. Mas você sabe o que eu acho mais engraçado? É porque, assim, ó. Lembra quando eu fui convidado pra ir pro UFC? Lembro. Sua primeira luta eu apostei e fiquei puto pra caralho. Pra mim é que você ia matar o da Anderson. Não, a primeira luta eu finalizei no braço, pô. Então foi a segunda, você e da Anderson. Não sei se foi a segunda ou se foi a terceira. Acho que foi a segunda. Eu tava na cabeça que era a primeira sua, né? Não, a primeira luta minha foi contra Ivan Salavé, que eu peguei, derrubei e fui para as costas e fui pro braço. Verdade, verdade. Da Anderson foi a segunda, se eu não me engano. Depois... A gente vai lá, mas vai. Segue, segue. Foi isso. Então, cara, depois que eu fui, comecei a finalizar no UFC com chá de perna, eu comecei a ir pra lá de... Acho que mais ou menos eu vinha no Brasil, ficava duas, três semanas e ia pra lá, ficava lá um mês, só dando seminário de chá de perna. Só dando seminário de chá de perna. Aí fui lutar outros eventos, finalizei na chá de perna, mas começou a dar polêmica, né? Posso parar aqui na polêmica? Pode, pode, pode. Então, me explica por que que quando você pegou aquele último cara que ocasionou a expulsão do UFC, por que quando o cara bateu, tu não tirou a mão? Fala do seu coração, da sua explicação. De verdade, cara. Você não sentia o cara bater na emoção, na adrenalina? Cara, quando eu senti, eu soltei, pra te falar a verdade. Ah, entendi. Mas se você olhar o vídeo direitinho com atenção, você vai entender. Você prestou atenção na hora que eles colocam o vídeo? Eles colocam o vídeo em slow motion. Sim. E colocam a finalização em tempo real. E isso, pras pessoas que é formador de opiniões. Não, mas na luta eu vi que o cara bateu e você ainda tava roxando, sendo bem sincero. Sim, não, pode. Claro, tem todo direito. A sua visão do lado de fora. Isso. Mas se você olhar a posição em slow motion, parece que eu demorei muito mais. Ah não, claro. Em slow motion vai parecer que é uma eternidade ali. Você vê lá o cara gritando e depois você vê o cara, o juiz lá em cima de mim batendo em mim. Isso. Entende, cara? Entendi. Se você for observar, a única hora que ele bateu em mim foi no começo da posição. Depois ele bateu nas costas do juiz ou no ombro dele, não me lembro direito. Ah, entendi. Depois que ele conseguiu bater em mim de novo. Entendi. E quando você faz uma finalização na perna, por exemplo, que é um músculo forte, uma musculatura forte, que você tem que fazer muita força, seu corpo fica duro igual uma pedra. E você adrenalizar. Na minha opinião, você me disse que tem a ver. Porque parecia, cara, pra quem tava olhando de fora, e não tô contemporizando, tô falando qual é a minha opinião mesmo. Claro, claro. Parecia que você tava tão focado na parada que eu falei, pô, o cara desligou. Pra quem tá olhando, parece que tu desligou e tá ali, tô pegando. E de repente não tem noção da força, só que já pegou há muito tempo, porque é muito justo, cara. Seus braços são curtos, fortes. Quando encaixa já deve tá tão justo, irmão. É isso, é isso. Porra. Isso que você tá falando. Essa é a verdade. Pronto, você já falou o que eu ia falar. Sim. Entende? Só que a gente ouvir isso por boca de pessoa que tá de fora, é melhor do que a gente mesmo explicar, tá vendo? A sua visão é essa. E é de várias outras pessoas. E eu não tô contemporizando pra você, tanto que eu falei que o que eu vi foi o cara batendo. Exato. Não concordo com a questão do diamante. Claro, claro. Mas o que parecia era, porra, o cara desligou. Porque não tem por que você falar, porra, vou arrancar o pé dele. Já tinha sido advertido pelo evento, tava com medo de perder o emprego. Exato. O cara não é maluco, porra. Exato, porra. Entendeu? Exato, mas olha o que eu vou te dizer. Quando você sai do nada, sabe? É claro, irmão. Quando você passa uma vida que nem eu passei, irmão. Sai de onde eu saí e fazer... Desculpa o modo de dizer, o sucesso que eu fiz em um mês, dois meses, que eu tava ganhando de todo mundo. Então eu passava o carro em todo mundo, faixa preta, o que vinha, vinha, eu passava o cerol rápido. Eu ganhei ali no São Paulo, peguei os dois melhores do Brasil e tirei pra... Eu vi no evento. Com todo respeito de todo mundo. Eu tava no evento. Com todo respeito. Eu consegui ter um êxito bem bacana. Então eu acho que isso meio que incomodou um pouco. Mas depois que eu fui pros Estados Unidos, eu acho que com a ajuda de vários outros influentes e formadores de opiniões, eu acho que reforçou mais ainda essa tese de que o cara fica querendo machucar os outros, tá machucando de maldade. Você tá falando do evento Fury, você e Fábio Negão. Também. Eu assisti no Ibirapuera. Eu, amigo meu, o Solon. Também. Da Bahia, a gente tava lá. Foi você e Fábio Negão na final e antes do Fábio Negão foi o... Não, não. O Fábio Negão foi a primeira luta. Foi a primeira? Foi a primeira. A segunda foi o Daniel Acácio. Foi o Daniel Acácio. Verdade. O Fábio Negão foi a primeira luta. Exato. Depois você e o Daniel Acácio. Só que finalizei os dois na mesma posição. Só que uma foi das costas. Na do Fábio Negão, ele reclamou pra caramba. Saiu na revista e tudo mais. Só que a reclamação num campeonato no Brasil é uma. Uma reclamação num evento do tamanho do UFC, a proporção é bizarra. Exato. Mas se você juntar os formadores de opiniões brasileiras, que é do seu país, com os formadores de opinião americano, se você fizer essa junção em cima de um atleta só... Sim. Ferrou, né? Entende? Fica difícil de você se defender se você não fala inglês. É, meu irmão. Entende? Porque essa explicação aqui que você tá tendo, você podia ter tido lá, né? Exato, pô. Mas toda vez que eu ia dar uma entrevista, vou falar aqui agora. Fala, irmão. Quem quiser depois falar alguma coisa, pode falar, não tem problema não. Mas o seguinte, irmão, eu fui instruído pra dar entrevista. Eu nunca fui quem que eu quis ser igual eu tô sendo aqui agora. Você nunca pôde falar o que você queria no microfone. Nunca falei o que eu queria falar, não. Sério? Entendeu? Porque o que eu queria pedir era desculpa, pô. Se me interpretou mal e eu fiz errado, o que eu vou fazer? É vergonha pra alguém pedir desculpa pra alguém vendo que a situação ali... É hombridade, irmão. Reconhecer um erro. Exatamente. Eu acho que, assim... Que vergonha tem disso, cara? Tá doido, não tem vergonha. É vergonha eu pedir desculpa pra alguém que se eu... Entendeu? Então não pedir desculpa. Muita gente chegou pra mim, eu não vou falar o nome aqui agora. Não tem nada a ver a falar. Falou, não, você não vai pedir desculpa a ninguém, não. Porque você não tá errado. Falei, cara, mas às vezes, mesmo que você tá ansioso, você tem que pedir desculpa, cara. Porque, desculpa, é o seguinte, ela pode amenizar muita coisa. Se eu peço desculpa pro cara, o cara vai ver que eu não tô com raiva dele. Eu não tô fazendo isso por sacanagem ou querendo fuder a vida do cara. E você foi advertido, eu lembro. Fui advertido, pô. Sim. Paguei o preço por isso tudo, pô. Antes da expulsão, você foi avisado. Fui avisado. Inclusive, depois, teve algumas lutas. Foi com... Nate McCourt. Você viu. Todas. Ele gritou. Não, você falou que ele tava com vaselina. Mas antes, na hora que ele foi sair, ele gritou. Ah, é? É, você pode pegar e vai ver ele. Ah, por isso que tu aponta pro juiz assim e fala, você tá falando que ele gritou. Cara, ele gritou, pô. Porra, ali eu fiquei puto desmembrado. Porque eu tinha sido advertido. Você viu que eu peguei, derrubei. Foi pro pé. Foi rápido. Foi perfeito. E ele girou e levantou. Falei, caralho, o cara saiu. Ele não girou, não. Ele só virou de quatro, sabe por mim. Isso, isso, ele saiu. Aí tu virou pro juiz e falou alguma coisa e ele martelou. Que ele gritou, pô. Ah, cara, eu não sabia, cara. Entendeu? Se você olhar, na hora que ele tá engatinhando, olha, pega o vídeo e olha. Entendi. E ele gritou. Porra. Sabe o que eu pensava? Quando eu tava ligado demais, por quê? Eu tinha sido advertido lá no meu camarim, lá na área de aquecimento. Porra, cara, tu sabe o que eu pensei quando você virou pro juiz? Eu achei que você tava reclamando de vaselina. Eu falei, caralho. Não, ele tava exilinado também, a posição tinha pegado na hora que ele tava sentado de frente pra mim. Era ruim de sair daquele jeito. Na hora que eu pus, eu pus, eu pus torando mesmo. Falar a verdade, eu pus pra pegar, porque o cara é duro. O cara é duro. Eu vou te falar uma coisa, os caras duros, cara, você não vai pegar com posição meia boca. Não, claro que não, irmão. Não vai pegar com posição meia boca. A posição é perfeita. Só que quando ninguém conhece esse tipo de posição desse jeito, com o poder de, como fala, cara, que esse poder de torção, né, cara? Esse poder de finalização muito rápido, precisa, muita pressão, as pessoas acabam que não entendem isso. Gira pro lado errado. É, quer fazer... Quer sair no desespero. É, entendeu? Eles não entendem isso. E não entendiam como eu fazia aquilo. Então era melhor me tirar do jogo do que deixar ele fazendo isso. Só que agora... Faz sentido. Claro que faz sentido. É todo sentido, irmão. Por que que todos eles fazem agora? É. É. No MMA, menos. Entende? No submission, todo mundo agora. É, mas todos eles cumpriam isso, pô. É. Que dia que você tinha visto os caras no MMA fazer as posições de chá de pé que nem eu faço? Você tinha visto Frank Mee, tinha visto Dini. Rolos, nas antigas. É, algum, mas a comum, reta ali só. Sim. A calcanhar mais ou menos. Mas você não via as posições explosivas em plástico direto? Não, saia do nada. Do nada. Vap, vap, vap. Não vi, pô. Foi o Daniel Acasso que você estava nas costas. Fábio Negão. De quatro apoios. Foi Fábio Negão? Fábio Negão. Ele estava em pé. Ele estava em pé. Ele estava em pé. Tu deu tipo um grimbolo, não? Uma tesoura? Não. É, eu dei o armidrato e fui para as costas. Fiquei cinturado ali. Isso. Ele foi querendo ir para as cordas e empurrei para a frente. Já ficou em pé querendo cinturado. Entrei por baixo. Isso. Girou. Já girei pegando. Ele já caiu batendo. Porque um cara faixa preta, duro para caralho, passava o carro em todo mundo. Como que eu vou? Não dá para pegar leve. Fato, fato, fato. Eu concordo com você. Fato, pô. Se um cara... Eu vou te contar uma coisa. Se eu for para uma competição, o cara me pega e vai me machucar. Qualquer um vai. Sabe por que vai me machucar? Porque eu não vou bater por coisa à toa, irmão. E vai ter que pegar e pegar duro para merecer isso. Só que o que é mais fácil, irmão? Então, você assumir que realmente o cara te pegou ou você ir para o lado de pessoas que estão te julgando? Joga aí. Bota na mesa e vamos ver qual é mais fácil. Na verdade, ele foi para o lado de quem está acobertando, segundo a sua teoria. Se todo mundo está jogando pedra no cara e falando que o cara é isso, o cara é aquilo, o que eu faço? Eu vou botar desculpa dessa finalização nele também, pô. Fato, fato. Entendeu? Fato, fato, fato. É fato, pô. Sim, sim. Não dá para você chegar em uma posição frouxa com faixa preta. Irmão, irmão. Porra, eu vou te contar um aqui. Vamos sair um pouco da nossa história e vou te contar um aqui. Eu fui lutar com o Gary Tone, um grande lutador de jiu-jitsu e pega pé para caralho. Pega pé para caralho, é verdade. Excelente, cara. Sabe o que o dono do evento chegou para mim e falou dentro do camarim? Cara, você não vai acreditar, não. Não pega o pé dele. Não. O que ele falou? Ele falou, cara, olha, Toquinho, essa é a sua última oportunidade, viu? Se você machucar ele, você está fora. O que foi isso? Desse jeito que você falou. Eu falei, cara, mas minha oportunidade de quê? Porra, eu vou subir agora para lutar com o cara e essa é a minha última oportunidade? E sabe o que o cara falou? Eu quero 20 minutos de show. Ei, está zoando, Toquinho? Ele falou isso para você no seu vestiário, né? Que zoando, rapaz? Que isso, cara? Para que eu vou fazer isso? Não, não, isso é força de expressão. Estou perguntando se você está zoando porque é difícil para eu acreditar, entendeu? Pois é, e eu falei, cara, então agora... Eu pensei comigo, como que eu vou fazer agora? Porque é o seguinte, esse cara é duro para caralho. Se eu não pegar firme, eu não vou finalizar esse cara, pô. Sim, e o cara queria ver 20 minutos de rola, como se fosse um treino. É, aí você vê, o cara tacava, tacava o meu pé e eu pensando, caramba, se eu der o bote nesse cara na pressão... E ele vai falar que você machucou o ele e você está fodido. É, não estou dizendo que eu ia pegar, não. Porque o cara também é muito bom, isso tem que reconhecer, o cara é bom mesmo. Fato. Só que eu não lutei com a minha gana de pegar. Entendi. Eu não pude fazer isso porque lá dentro do vestiário eu já recebi uma advertência antes mesmo de subir para lutar. Bizarro. E isso começou a me tirar meu ímpeto, minha vontade, sabe? De competir as coisas, cara. Que merda. Sabe, eu... Pô, irmão... Quem era seu técnico nessa época aí? Você estava com quem? Eu estava lá na academia. Tinogueira? É, Tinogueira. Aí o Rick Monstro estava comigo no dia. Só que ele ainda falou, falou, não, não liga para isso não, ele que se... Exploda. Se exploda para lá, vai fazer o seu trabalho. Só que o seu cara que está do seu lado falar isso e o dono do evento falar tem uma grande diferença, porque o dono do evento é formador de opinião, rapaz. É. Você já vinha com trauma do UFC, né, cara? É, pô. Entendeu? Claro que... Então, isso vai meio que deixando a gente meio... Porra, eu estou achando que daqui a pouco os caras... Vai tirando a tua identidade, o teu terreno de fazer o que tu gosta. É. Os caras não... Se eu for lutar, o cara vai... Toda vez vai ficar falando isso para mim. Toda vez que eu entrar numa posição de finalização, eu não vou poder entrar do jeito que eu faço, treinando. Porque se eu fizer... Mesmo que não machuque, o cara vai falar que machucou. Verdade. Entendeu, cara? Já está rotulado. Ô, cara, eu vou te falar uma coisa. Você lembra da minha luta com o Jake Shields? Lembro. Né? Dan Americano, ele falou que eu machuquei o braço dele. Sim, sim. Você viu o soco na boca que ele me deu depois que eu soltei ele? Vi. Ele estava com o braço machucado? Um cara que está com o braço machucado vai dar um soco na boca de alguém? É verdade. Com o braço com alguma fissura, algum machucado? É. Braço machucado é braço quebrado, né? Mas é tipo o Melotaur e o Frank Mir. Entende, cara? Beleza, é o Frank Mir. E aí? É, mas ela estava com o braço quebrado e nem mexia o braço. Estava quebrado. Cara, o Frank Mir, a Ronda House, o que ia fazer com o braço das meninas? Quebrava. Irmão, quem falou alguma coisa? O Frank Mir quebrou o braço de Tim Silver? E Dan Amilok, Tim Silver, começou a bater ali, o osso estufou para fora. Quem falou alguma coisa? Então, o lance não é quebrar, o lance é bater. Exato. O lance é bater. A galera reclamava que o cara pedia para parar e tu não parava. Exato, exato. Mas quem desse que eu fiz, se esquece, fez? Eu quero que você me fale uma luta que eu quebrei. Que você quebrou, né? Eu quero que me fale uma luta. Eu quebrei uma perna. Você não leionou ninguém de deixar suspenso seis meses? Pois então, eu quebrei o braço de alguém? Não. Eu quebrei a perna de alguém? Joelho, perna. Então, beleza. É fácil, cara. Verdade. É fácil. A Ronda House quebrou o braço de um ou dois meninos, não sei. Foi, foi. O Frank Mir quebrou o braço do Minotaur, quebrou o braço de Tim Silver e arrebentou o joelho do Brock Lesnar, irmão. Entendeu? Eu não estou dizendo que estou certo, não. E o Brock bateu para caralho também. O Brock Lesnar bateu para caralho. Mas veja bem, eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu estou entendendo. Você tem um bom argumento. É o seguinte, é o que aconteceu versus o resultado. Exato. Sim. Entendeu? O resultado da sua... Entendeu? Se eu estava com tanta maldade, por que eu não quebrei o braço de alguém ou a perna de alguém? O resultado da sua torção não interrompida deveria ter dilacerado o ligamento de alguém. Agora eu vou te falar uma coisa. Aí entra os formadores de opinião. Se entra alguém ali, se entra alguém ali forte, formador de opinião e fala, não, realmente o cara quebrou o braço do Minotaur na sacanagem. Ou quebrou o braço do Tim Silver na sacanagem. Todo mundo ia olhar com um olhar diferente para isso. Fato. Fato isso, irmão. Existe. Existe. Eu estou te falando isso, sabe por quê? Porque eu tive lá, eu sei como é que funciona. Sabe? É isso. E, na verdade, depois dos incidentes, qualquer um que falasse que você foi maldoso, o cara ao invés de dar dois tapinhos, o cara ia dar dez tapas e falar um pouquinho. Exato. Exato. Mas não estou passando pano para tu, não. Não, não. É o que você viu. Tinha que soltar mesmo. Exato. Você deu sua explicação, mas nunca chegou a quebrar o joelho de ferrar com a carreira de ninguém. Mas aí eu vou te contar outra coisa para você acabar de entender, para você ter uma visão maior sobre isso. O que a Ronda House já falou? Se ela não bater, eu quebro o braço dela. O que o Fambi me falou? Se ele não bater, eu quebro mesmo, vou para quebrar. Qualquer um, pô. E ele fala isso. Agora deixa eu ir falar. É, está ferrado. Entendeu? É o que eu estou te dizendo, formador de opinião. Você está contra você. Entende? É isso que acontece. Você está há quantos anos hoje, Rosimar? 41. 41. Entendeu? Entendi. Aí, quando a gente vem, cara, de um lugar que eu venho, de onde eu venho, uma cidade mais pacata, a gente demora mais a entender as coisas, aí você começa a olhar de fora tudo isso, sabe? Essa história. A política que você não convivia. Aí você começa a entender como é que funciona, entende, cara? Sim, é brabo. É mais difícil que a própria luta. Aí, sabe o que você tem que fazer? Pastar igual eu pastei, sofrer igual eu sofri. Vai prender na dor, né? Entendeu? Você vai aprender, pô. Porque a vida é o seguinte, irmão. Ela não vai ensinar com o mesmo amor que o seu pai e sua mãe te ensina e os conselhos que seus amigos te dão, não. E, às vezes, você tem que passar mesmo, Toquinho, porque... É o processo. Não tem jeito, é o processo, irmão. Você tem que suportar o processo. Exato, cara. Entendeu? Sim. Você hoje deve estar melhor do que você jamais imaginou na tua vida até pisar naquela academia de jiu-jitsu. Exato. Eu vou te contar outra coisa, cara. Tudo na vida tem um propósito de alguma coisa, cara. Eu ainda não sei qual foi esse propósito de senão. Porque aconteceu isso, sabe? Sim. E não estou dizendo que estou certo também, não. Veja bem. Sim, está muito claro. Veja bem que eu não estou tentando... Ah, o Toquinho é bonzinho. Conversa aqui é franca, bicho. Eu não estou... Ah, o Toquinho está fingindo que é bom. Não, não tem nada disso, irmão. Você falou aí bem claro para a galera que tu não está dizendo que está certo. Você está dando a sua explicação para os fatos. Exato, exato. Aceitar ou não é problema da audiência que vai existir. Exato. E outra coisa que eu te falo também. E eu ser julgado por isso me atrapalhou muito. Imagino, cara. E por causa disso eu perdi algumas lutas. Não estou dizendo que eu perdi só por causa disso. Talvez eu perderia a mesma coisa. Você entende? Mas eu estou dizendo que essa responsabilidade de não poder te dar seus 100% naquilo que você quer fazer, tem tirado um pouco o seu ímpeto de fazer aquilo. Entende, cara? Entendo. Perfeitamente. Como é que funciona isso? Perfeitamente. Entendeu? Mas sentindo na pele é diferente, viu? É diferente porque eu não senti na pele no que você se propõe a fazer. Mas eu vou te dar um paralelo. Imagina que numa empresa você é um cara questionador. Sim. E aí o seu chefe fala para você assim, cara, você está certo. Mas não fala isso não porque não é o fórum correto. Aí você fala, beleza, não vou falar não. Aí depois fala assim de novo, nessa reunião aqui, sabe aquele feedback que a gente trouxe? Não traz aqui agora não porque não é momento não. Você fala, não, beleza. Você nunca mais vai levantar para fazer nenhuma pergunta. porque com o tempo... Você entendeu o que eu estou querendo dizer, irmão? Eu entendi, eu entendi. É isso. Com o tempo vão podar as suas asas a ponto de você falar, tenho medo de voar, que se eu voar eu vou cair, vou me quebrar. É fato. Isso não quer dizer... Mas olha só, mas tem um grande lance aí que é o seguinte, Toquinho. Isso é culpa nossa também. Exato, mas é a culpa da gente, pô. Se a gente não criou uma relação de confiança para que a gente possa fazer aquilo da maneira como ela é feita e tem gente que consegue fazer, a responsabilidade é nossa, falhamos em algum ponto. Exato, exato. Tanto você, quanto qualquer executivo, quanto qualquer pessoa que passe pelo processo e fique impedido por isso. E aí você vai ter seus motivos. Olha, o motivo de você ter falhado é que você não conseguia se expressar porque lhe era tolido esse direito, uma vez que você não falava inglês e você veio de uma origem muito humilde, tinha medo de contradizer quem já estava lá há muito mais tempo. O cara que não consegue criar essa relação de confiança numa empresa, ele tem a parte dele de culpa porque ele não conseguiu se adequar ao modelo político de onde ele está. E a vida é isso, irmão. A responsabilidade é de quem está na arena, né? Exatamente. Mas não deve... Mas assim, ó. Respeitando o seu processo... Claro, pô. Vaias e elogios vêm do mesmo lugar da torcida. De vez em quando você tem que fechar e falar, vou lutar pra mim. Seja qual for a luta, como empresário ou como lutador. Exato. Faz sentido? Faz sentido, todo sentido. Você entendeu certinho o que eu estou querendo dizer. É isso, cara. É da vida, não é só do esporte. É da vida. Esse é um processo... É um pouco delicado porque todo mundo passa por algum processo. Todo mundo. É só fazer a analogia correta que você vai falar, caralho, que ele viveu no esporte, o fulano viveu na vida pessoal, o outro está vivendo no casamento e por aí vai. Mas agora... Essa é a magia do esporte, né, Bruno? É, mas agora eu tenho uma coisa que eu vou te falar aqui que você vai levar pra sua vida, viu, Bruno? Fala aí. Você lembra que você falou aí, a gente fracassa e tudo? Falei que a gente fracassa. É, porque às vezes a gente comete alguns erros, né? Isso, isso. A responsabilidade é sempre nossa, irmão. É sempre nossa. Aí, às vezes, você faz alguma coisa e sente fracassado por isso. Você se sente tolido de fazer porque você está sendo... Como é que eu vou te dizer? Esmagado. É, esmagado e aí você sente que se fracassou naquilo ali. É. Beleza. Mas eu vou te contar uma coisa, irmão. Você vai ficar sem entender agora. Fala aí. Cara, olha pra mim. Tô olhando. Você acha que um cara que passava fome, levantava quatro horas da manhã, três horas da manhã pra poder trabalhar, debaixo de chuva, lá em dores de Indaiá, irmão, com doze anos, dez anos de idade. Ou você acha que um cara que faz o que eu fiz, você acha que ele fracassou em quê? Me fala pra mim, Kigora. Nunca. Entendeu? Eu não acho que você fracassou, não. Então, pra mim... Não, eu tô te falando assim. Não você. Sim. O que as pessoas impõem em cima disso, sabe? Sei. Sei. Tipo assim, o que é que a mídia impôs em cima disso? Ah, entendi. 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 Foda-se a mídia. É isso. Mas eu entendi o ponto. Entendi. Aí a pessoa chega pra mim, ah, você é isso, você é aquilo, você foi banido, você fez aquilo, beleza, não tem problema não, mas beleza, eu sou tudo isso. E você? É isso. Cara, qualquer lugar no mundo que você foi falar toquinho, todo mundo, alguém vai saber alguma coisa. Fato. Cara, irmão. Fica calmo, fica calmo, fica calmo. Tem que te falar, cara. Eu não tinha um chinelo pra me calçar, irmão. Eu não tinha. Me conta a parada da ração, cara. Vou te contar agora aqui, então vamos voltar lá atrás. Sim. Nessa época eu tinha mais ou menos 12 anos pra 13, mais ou menos. Todo mundo pequeno dentro de casa, sabe, né? Sim. Dez filhos, meu pai e minha mãe. Meu pai vai e arruma outra mulher. Ih, cara, que safadinho. Aí, safadinho. Aí o que que acontece, irmão? Oi? Você com 12? É, 12 anos, mais ou menos. Tá. De 11 até 14 anos, mais ou menos nessa faixa da tarde. Aí o que aconteceu, tem que espirrar pra trabalhar, pô. Escola, nem fala que é escola comigo, irmão. Fui na escola até a terceira cera, ou quarta, sei lá. Entende? Entendo. Então, alguém tinha que fazer alguma coisa. Sim. Tem que fazer pra ajudar, senão o mecânico vai fazer isso. Senão morre, pô. Imagina, hoje você veio pra criar um, dois físicos, sabe como é que é de físico? Sim. Nessa época. Imagina lá. É. Entende? Aí eu comecei a trabalhar tratando de porco com o cara lá. Aí, pra tratar do porco, quem fazia a ração era eu. Eu tinha que moer o meio e misturar os outros ingredientes na ração e colocar no coxo pros povos comerem, todo dia, cedo e de tarde. Certo? Certinho. De manhã cedo, quando eu ia passar o meio, eu trazia uma marmita lá da minha casa e eu pegava o futebol e botava ali dentro. Ah, entendi. Entendeu, velho? Entendi. E deixava pra levar pra casa pra garantir a gente. Não era a lavagem, você pegava o ingrediente. Não, que lavagem, pô. Lavagem é sacanagem. Eu sei que o povo foi sacanagem. Não é isso, na verdade, acho que foi no Joe Rogan que falou isso, cara. Pô, falar um cara... Mas não falou de maldade, não. Eu sei, não foi de maldade, porque ele também conhece um pouco da história. Depois eu vou te contar coisas que os caras viram. Ele não falou de maneira pejorativa, não. Na verdade, quando foi citado isso, ele falou ração. Não lembro, comida de porco. Ele falou comida de porco. E eu falei, cara, eu tava vendo algumas citações a seu respeito na internet, vi essa parte do Joe Rogan. Eu pensei, cara, eu quero ouvir dele qual é a história, porque como você falou, nego inventa, nego aumenta. Fala, fala... Aumenta, mas não inventa. De fato, você pegava o ingrediente. Exatamente. E outra coisa que eu fazia também, cara. É feio dizer isso. Não é feio nada, irmão. Mas eu... Mas é o que eu sou, sabe? Sim. Eu fazia isso. Aí, de vez em quando, eu tinha muita galinha lá, que aí botava assim, sabe? Nos cantos, sabe? Aí eu ia, pegava os ovos e misturava ali no meio, pra não quebrar, né? Ia aproveitar o ovo e roubar. Levava tudo pra casa. Boa. Minha mãe cozinhava aquilo. Pô, mas o que que tem de fazer? Você pegou um ovinho, porra. Fazia o pirão pra nós. Não, não era um, não. Era quatro, cinco, é o que eu vi. E o bebê tendo mais medo. Entendeu? Não, era correria, cara. Imagina. Cara, sem brincadeira. Tinha uns pés de manga lá, sabe? Eu levava manga tudo pra nós. Era comida. Manga é bom demais. Tudo. Eu pegava aqueles baldes e levava tudo pra minha casa, no saco, tudo. Então, quando a galera fala pra você, Toquinho, olha só o que você tá trazendo, cara. Quando a galera fala pra você que, porra, Toquinho, deu errado, você tem que dar risada, irmão. Falar, cara, deu errado, irmão. Sai de onde eu saí e vê onde você vai chegar. Sim. A maioria vai sucumbir no meio do caminho, porra. Mas sabe por que que eu... Quando a pessoa fala isso, às vezes eu olho e penso, cara, se esse cara estiver fazendo o mesmo que eu faço e querendo o mesmo que eu quero, ele tá ferrado, porque essa caminhada é dura, porra. Porra. Entendeu? Mas aí, vem na minha cabeça, cara, eu vou te falar pra você, agora essa é pra você. Você acha que alguém vai te criticar você se ele estiver fazendo mais do que você? Não, nunca. Todo mundo que vai te criticar é porque ele tá fazendo menos do que você. Eu vou te contar uma coisa, cara. A sua disciplina, determinação, vontade... Falar no microfone. A sua disciplina, vontade, certo? A disposição, seu ânimo pra treinar e fazer aquilo que você tá disposto a fazer, incomoda muita gente, cara. Entende? Entendo. Fazer aquilo que você faz com amor, paixão, faz sorrindo, sabe? Sem esforço, cara. Você só deixa fluir. Às vezes incomoda porque o cara não tem coragem de botar a cara ali. Isso incomoda. Aí eu fico procurando entender isso, mas eu não consigo entender. Pode ser frustração. É estranho isso, saber disso. Mas aí eu vejo uma coisa. As pessoas que falam de mim muitas das vezes, às vezes tem algumas que conhecem a minha história, sabe? Mas elas não sabem o quanto é difícil você fazer alguma coisa na vida pra poder se destacar. Saindo de onde tu saiu, né? É. E viver como eu vivo. Se você ouviu algum dia eu falar mal de alguém, o que é que você me fala aqui agora? Eu criticar alguém com alguma coisa? Não, eu nunca vi, não. Eu não vou fazer isso, pô. Sabe por que eu não vou fazer isso? Porque quem sou eu pra criticar alguém, falar mal de alguém que saiu do nada, que passava fome, sabe? Que ajudou sua família e tá aqui onde é que tá hoje. É. Entendeu? Entendi. Então, o que eu aprendi com isso? A vida ensina, sabe? Duro, mas você aprende. Que não é o que as pessoas ou o que a mídia fala, é o que você é de verdade e o que você sente. É isso que importa. E você mesmo falou isso aqui. É o fato, cara. Entendeu, cara? Sim. Esse fato é o que você é. Isso é o que importa, sabe? Claro. Porque por muito tempo eu deixei me levar por isso, sabe? Deixa não, cara. Sabe? Eu me deixei levar por isso. Isso me desanimou bastante. Muito. Tirou bastante minha vontade de fazer algumas coisas. Só não tirou minha vontade de treinar, porque eu amo isso de verdade, sabe? É. De verdade mesmo. Sim. Mas não vale a pena se deixar levar por isso. Vou te contar uma passagem pessoal. Um colega meu fez aniversário no domingo. Uhum. E aí a galera dando parabéns pra ele no grupo e tal. Foi um bom tempo a gente brincando ali com o cara, né? Zoando ele no grupo, todo mundo rindo. Ele botou lá, vocês são... E aí a última frase dele foi, vocês são os melhores. No dia seguinte o cara infartou, irmão. Era a última vez que a gente falava com o cara. O cara nem sabe, né, velho? Porra, era a última vez que a gente falava com o cara. Eu nem sabe. Então, assim... Você não sabe quando você vai partir, irmão. Olha quanta coisa você já realizou. Você vai ficar nessa de, porra, estão falando de mim. Foda-se. Exato. Porra, você tá com um filho bonitão. Exato, é. Tu cria teu filho com tudo que você jamais teve. Nenhum dos seus dez irmãos. Nove irmãos. Tu tem uma esposa que te acompanha na jornada desde o processo onde você tinha menos cinco, não é nem zero, né, irmão? Tu tava roubando o ovo da galinha, brother. Tu tinha menos cinco. É ou não é? Isso aqui, eu vou te contar outra. Só deixa eu concluir. Tu veio do menos cinco, que tu roubava o ovo do cara. Porra, tu chegou no maior evento de artes marciais mistas do planeta, fez sua jornada lá, sofreu o processo, continua no cenário, não é irrelevante. Como você falou, todo mundo te conhece. Cara, você já passou por tanta coisa que ouvir o eco de quem tá na torcida é muito pouco, não dá esse mole, brother. É verdade. Você morre amanhã, irmão. Você já pensou? Se você... Tomara que não. Não conheço ninguém pessimista a ponto de achar que amanhã não começa um novo dia. Então, vamos supor que amanhã começa um novo dia? Vamos supor que amanhã seja o seu último dia. E tu passou metade dele pensando no que falaram de você. Morreu. Olha que merda. Porra, meu irmão. Capaz, você pode. Passa o dia curtindo, cara. Passa o dia agradecendo a Deus por onde você chegou. Cara, a sua história é assustadora, irmão. Exato. Mas sabe o que que é? Agora, é... Só que quando a gente passa por isso na pele, sabe? Até eu começar a entender isso que você falou aqui agora... Sim, eu imagino. Por isso que eu investi esse tempo aqui, cara. Isso. Até eu assimilar isso e conseguir... 100%, eu não sei se a gente vai conseguir, mas já consegui viver com isso. Aprendi, né? Já melhorou demais, cara. Mas até aprender isso, eu vou te falar, cara... Dói pra caralho. Dói pra caralho. Muito, cara. Muito, muito. Uma origem humilde, né, Toquinho? 12 mil pessoas, daquelas 12 mil pouquíssimas saíam dali e era o seu ambiente. Era o meu ambiente. Vamos voltar lá na história que eu vou acabar de te contar. Aí, beleza. A gente fica ali e tal. Eu fazia isso tudo. Pegava o fubá e levava pra casa. Minha mãe cozinhava. A gente jantava. E no outro dia, às vezes, era o mesmo processo. Aí, quando tinha um arrozinho, ela não levava, não. Mas, quando faltava, ela... Entende, cara? Entendo. Isso é fú, cara. Imagino, bro. O processo não é fácil, não. Hoje eu rio disso, mas na época... É engraçado que na época a gente sorria, cara. Mas era... Como é que pôde isso? Tu encontrava a felicidade no meio do caos lá, né, bro? De qualquer jeito, tu sorria de alguma coisa. Por isso que eu falo, entende? Entendo. É incrível isso. Aí, hoje, você vê, assim, as coisas acontecendo, um monte de gente falando um monte de coisa. Hoje, não. Hoje, em si, eu aprendi muito sobre isso. Eu não ligo muito mais, não. Que bom, bro. Entendeu? Mas, até isso, eu sofri demais, cara. Imagina, irmão. Eu vou te contar. Quando eu vim pro Rio de Janeiro, o meu propósito... Eu vim direcionado pra fazer uma coisa. Eu vim trabalhar, sabe? Arrumar um jeito de lutar em... Nem que eu fizesse 30 lutas por mês. Mas eu queria dar uma casa pra minha mãe. Certo? Certo. Aí, cheguei aqui, treinei um mês. No outro mês, teve o Campeonato Brasileiro. O pessoal foi... Vamos botar o toquinho? Jiu-jitsu de kimono? Não, sem kimono. Sem kimono. É, vamos botar ele? Vamos. Eu fui, ganhei. Aí, já saiu na revista. Mas não ganhei dinheiro. Sim, era submission, na época, não tinha dinheiro. É, não tinha dinheiro. Aí, teve uma luta casada de kimono. Eu fui, ganhei. Mas não ganhei dinheiro também. Você lutou de que faixa de kimono? Acho que foi marrom, eu acho. É. Aí, fui, não ganhei também, na época. Porque era a luta casada, lá da BTT, na época. Certo. Aí, surgiu esse torneio lá em São Paulo. O pessoal me botou. Fury. É. Aí, lutei com o Flávio Moura, né? Sim. Acho que foi uns 20 dias antes, se não me engano. Sim. Aí, depois fiz a final... Ibirapuera. É, lá em São Paulo com os caras. Aí, depois, fui para o UFC, que eu lutei com o Ivan Salavé. Sim. Entendeu? Aí... Você sentiu a pressão ali, cara? Eu senti, eu senti. Imagina, irmão. Eu senti. Porque, cara, olha para você ver, o maior evento que eu lutei foi o Fury Fight. Sim, até chegar no UFC foi. É, eu era do mato, cara. Sim. 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 E o nego botou logo o Dan Henderson, né, cara? Na segunda... Na terceira... É, também. Aí, olha para você ver, tudo é muito novo para mim, entendeu? Era um processo muito difícil para mim digerir aquilo e administrar aquilo. Eu não tinha como fazer aquilo sozinho, se não tivesse as pessoas certas do meu lado, entende? Quem foi o técnico que você mais se identificou? Você falou, caralho, esse cara era foda. Que ele te botava ali como... Que quando ele estava contigo, você se sentia bem direcionado. Técnico que mais te... Se você tivesse conseguido ficar a vida inteira com esse cara, teria sido bom para caralho com você. Tem algum? Ah, tem. O Irã é brasileiro. Quem? Esse cara, o Irã. Irã? É. O Irã é o primeiro lá. Não, eu estou falando de MMA. Ah, de MMA. Não, também, cara. Sério? Também, cara. Também, o cara me conhece. O cara te conhece. Também. Entendi. E não é por respeito que eu tenho por ele, é a admiração que eu tenho por ele, não. Por mérito dele. Por mérito dele, o cara me conhece, cara. Não estou desfazendo de nenhum treinador que eu tenho, que eu tenho grandes treinadores. Isso está claro. Isso está claro. Isso está claro. Já treinei até com o cara que era professor do Mike Tyson, porra. Já puxou uma nota para mim nos Estados Unidos. É mesmo? Sim. Então, assim, esse cara era o cara que... Estivesse vindo para o Rio contigo e tinha... É. Te entendia, né? Entendeu. Me conhecia. O cara me olha e me sabe. Ele sabe que eu... Ele me vê treinar e já sabe. Desde o primeiro dia. Tanto é que ele olhou para mim no dia do primeiro treineiro. Entendeu? Então, esse cara é o cara. Puta merda. Cara, eu queria que todo mundo, que todas as pessoas que estão em busca de algum sonho, alguma coisa, ele encontrasse uma pessoa que nem eu encontrei. Ele te deu comida na época, né, Bruno? Na casa dele. Para você poder treinar. Eu. Que maneiro. É, então, mas tem muita gente que faz isso, cara. Eu já vi o Dedé ajudar muita gente. Muita gente, né, cara? Porra, o Dedé distribuiu o Chester ali no... É, só que o seguinte, o Dedé tem uma condição, né? Tem. E meu professor não tinha condição, não. É verdade. Eu, meu irmão, o cara dividiu o dedo comigo. Sem ter quase nada. É, irmão. É engraçado que quando você soma o nada com o nada, soma alguma coisa, né? É porque nunca é nada, né? Entende? Sim. Nada depende da perspectiva. Se você estiver esperando muito, dependendo do que o cara vai te apresentar, você vai falar, ah, porra, que merda. Agora, quando tu tá vindo do menos cinco, junto com o cara, ele põe alguma coisa, mesmo que não chegue a zero, já chega mais um pouquinho pra perto do zero. Exato. Então, vamos lá, vamos retornar à história aqui, que é um pouco engraçada também. Aí, beleza. Nessa época que eu vim pro Rio e lutei o Fury Fight, né? Já morava aqui no Rio. Só eu. Ainda não era casado, ainda não. Fato curioso. Aí, ganhei lá, ganhei o Fury, recebi a grana, não gastei nem um centavo. Fui pra Las Vegas, ganhei a luta e ganhei o prêmio também. Não gastei a finalização da noite? É, ganhei. E não gastei nem um centavo. Chegou aqui, minha esposa, né? Na época era minha namorada, e ela... E agora? Falei, e agora o quê? Casar. Não, vai ter que ficar, não. Falei, não. Ficar não vai ficar, mas não vou casar agora, não. Agora que eu vou começar a caminhar. Mas por quê? E aí virou aquela guerra, né? E um monte de gente falando um monte de coisa. Aí eu vou... Aí eu botei na minha cabeça o meu propósito. O que é que eu vou fazer agora? Né? Eu já sabia, já sabia. O propósito meu foi vir pra cá e conquistar a casa da minha mãe. O resto depois vai me virar. Conseguiu? Consegui. Sua mãe hoje mora onde? Moro na casa dela. Lá em Dores, né? Não, lá em San Antonio do Monte. San Antonio do Monte. Aí... Outro dia também, que foi um dos dias mais felizes da minha vida também. Imagino, pô. Entendeu? Porque assim, cara... Era aluguel, né, Tuquinho? Quando eu morava em Dores, em Dayá, eu morava na casa da minha avó. Ah, entendi. Entendeu? Que a minha mãe pagava aluguel pros irmãos. Entendi. Entende? Pânque, hein? É, irmão. É complicado. Complicadíssimo. Então, esse propósito que a gente viveu lá em Dores, em Dayá, cara, eu carrego ele... Eu vou carregar pela minha vida inteira. Por quê? Por causa que todo... Eu olho esse processo todo que eu passei, sabe? Pra chegar aqui, estar aqui conversando com você, andar... Eu já fui nos maiores eventos do mundo de luta, de MMA, de grappling. Sim, passou em todos. Sabe? E hoje eu vejo que tudo isso valeu a pena, sabe? Mas só que tem coisas na vida da gente que... Não é que são mais importantes do que isso, sabe? Mas que também te marca a sua vida por alguma coisa que você fez que talvez não seja... Seja sua obrigação, mas que você se sente muito mais grato por isso, entende? Pô, claro, cara. Você deu a casa pra tua mãe. O que eu acho que na minha vida, um dos meus maiores sucessos foi isso. Nem o cinturão que eu tenho lá de campeão mundial, nada. Eu acho que não... Não se compara. Que não se compara a isso. Sabe? Porque eu vim com um propósito e consegui esse propósito, sabe? Sim. E, cara, eu tô te falando isso aqui. Isso aqui não é vantagem, não. Isso é obrigação. Obrigação. O que que é obrigação? Obrigação o filho ajudar a mãe. Ah! Porra. Entendeu? Obrigação. Se você tem, você tem que dar. Claro, porra. Para o primeiro. E vou te falar uma coisa. Eu dei a casa à minha mãe e fiquei sem um real. Mas minha esposa tava ali comigo, do meu lado. E não largou e sobreviveu àquilo. Toda aquela guerra. E eu comecei a namorar com ela. A gente tinha 13 anos. Ela tinha 13 anos de idade. Caraca, bicho. Minha primeira namorada, nós casamos. Até hoje. Caramba, que legal. Entendeu? Sim, entendi. Então, o que eu tô te dizendo? Teve comigo o tempo inteiro, a caminhada inteira. Conheço tudo, sabe? Parece um roteiro de filme, meu irmão. Tudo isso. Dei da primeira garvata que você deu no primeiro bezerro. Você já tava ensaiando uma cinturada, bro. Foi. E foi engraçado também que... Quando eu fui campeão brasileiro, né? Que eu te falei. Submixo. É. A minha história já tava aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo falando sobre essa história. Todo mundo sabendo. Aí veio um canal de televisão lá do Japão. Pra ficar gravando. Seu treino? Tudo. Minha vida toda, como um todo. Gravou aqui. Gravou Santo Antônio do Monte. Gravou lá em Dois, em Dayá. Aí, beleza. Aí, quando eu ganhei o campeonato, o dono da rede de televisão falou, não, eu que vou te dar o prêmio. Fala aí. Ele falou comigo, cara, você ganhou o evento, não ganhou nada de dinheiro. Mas eu vou te dar o dinheiro. Eu vou pagar a sua premiação. Entendi. Pagou a premiação. Aí, você vê, eu tinha dado a casa à minha mãe e não tinha sobrado nada. Sabe o que eu fiz? Peguei o dinheiro, fui lá e comprei as panelas pra acabar de inteirar o conjunto. Top. Entendeu? E eles foram atrás de mim, filmando tudo. E perguntando, por que isso? Por que isso? Falei, não, porque eu dei a casa, agora tem que dar as panelas. Pra galera comer. É claro, depois tem que ter fogão, depois tem que ter geladeira, essas coisas. Muito bom. E eu vou fazer o que eu puder fazer. Enquanto puder, né? Enquanto eu puder. Entende? Aí, o que acontece? Isso, cara, depois que eu tirei, não é um peso, é como se fosse uma carga que você estivesse carregando, sabe? Um propósito. Você vem fazer isso por causa de uma coisa. Valeu a pena tudo depois que você fala, né, cara? Sim. Mas você vê que você chegou naquilo. Talvez seja por causa de um propósito, que você tenha feito um propósito lá atrás, por você ter aturado tudo isso aqui agora. e eu acho que o grande interesse de estudo, cara, que mesmo assim, apesar de todos os pesarem, eu agradeço a Deus todo dia, toda hora. Porra, irmão. Tem mais do que motivo para agradecer, cara. Eu vejo, eu fico olhando as pessoas fazer e falar um monte de coisa. Reclamar pra caralho. Ah, cara, tudo isso. Eu vejo. Então, me fala... Fala aí, fala aí. Amigos meus mesmo chegarem para mim e falarem muitas coisas. Eu falo, cara, você vai aprender as coisas do jeito mais difícil. Mas você vai acabar aprendendo porque, assim, o que eu te falar aqui, você vai ouvir o que você quer, não o que precisa ser ouvido. E não o que eu vá estar certo também, porque eu não sei, não estou vivendo essa perda. Cada um tem que viver o próprio processo. Você vai ter que passar pelo processo, cara. Todo mundo. É ruim ver, se a pessoa passa por esses processos de mudança, né? Não sei, cara, porque se você tivesse sido cabeça dura, você hoje não estava nem onde você está. Cometeu seus erros, mas fez parte do seu processo. É, processo. Por outro lado, quando a pessoa não quer pagar o risco, ela pode ficar repetindo a porcaria do processo a vida inteira e viver uma vida infeliz. Falou a verdade. só com medo de sair do ninho, né, brother? Porque no teu caso, cara, todo o sufoco foi bom porque você não tinha mais como piorar. Você falou, porra, você está entendendo isso de maneira positiva. Exato, eu estou entendendo porque foi exatamente isso. Eu estou falando de coração aberto para você porque você deixou isso claro. Isso, cara. Falou, pô, meu irmão, eu trabalhava de manhã para garantir o meu bife da noite. Quando tu chutou o balde dessa porra, eu pensei, meu irmão, o cara já tinha mais o que perder. A minha esposa às vezes brinca comigo com o que ela disse. Porra, não tem como. Eu vou andar para trás porque não tem nada lá atrás, porra. E às vezes... Perder, perder o quê? Perder o quê, porra? E às vezes, cara, a galera que tem muito medo da ruína se apega a um negocinho desse tamanho com medo de comprar risco. E eu não estou condenando, não, porque eu também tenho muito medo de comprar risco, mas eu acho que eu ainda podia nem ter começado isso aqui. Falar, por que os caras vão aceitar vir trocar ideia comigo? Eu vou fazer isso porra nenhuma. Meu irmão, só tem uma maneira de saber, cara. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Vamos botar a cara. Você pensa que vai morrer amanhã, porra? Exato, porra. Então, me fala uma coisa. já que você não morreu, venceu e de repente se viu lá no UFC. Qual foi a luta que você mais sentiu o peso de falar, cara, estou entrando aqui para... Da Henderson. Da Henderson. É. Porque o cara é lenda, né, bicho? Todo o respeito que eu tenho por aquele cara, que o cara me ajudou demais. Quando eu pisei no octagon com aquele cara, eu vou te falar, eu não acreditei. Porra, é foda, né? Eu poderia ter sido o Minotauro e o Vanderlei Silva, que é um dos caras que são referências para mim, que eu sou fã até hoje, sabe? Sim. Minotauro já treinei demais, treinei muito, 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 muito. O Vanderlei, ele me convidou para treinar, mas ele não pôde porque tinha que resolver umas coisas nas vegas. Sim. Não treinei, mas eu queria ter demais treinado porque queria aprender essas posições, sabe? Entendi. Mas eu vou te falar, cara, não tem prazer melhor do que esse, não. Lutar com o Guido Luciano. No dia que eu pisei ele com o da Rentes, falei, cara, que orgulho, eu vi esse cara lutando com todo mundo, cara. É, é. Lutou com o Murilo, inclusive. É. Que na época era o seu técnico na luta com ele. É, na luta com ele. E eu sou fã do cara e vou lutar aqui hoje com ele. E quase finalizei por causa de segunda e ele não bateu. É. No primeiro round, lembra? É, lembro. até levantou a mão assim. Caralho. Irmão. Só luta com... Mas eu aprendi tanto com aquele cara. E foi uma... O que exatamente você diz que aprendeu? Tudo, cara. É mesmo? Tudo, tudo. A ser dura, ser homem, ser tudo. Encarar o homem de olho a olho, de frente para frente. Ele era bem mais velho que tu ali, né? É, duro, experiente, tudo. Me mostrou muita coisa, aprendi demais. Legal. Rapaz, por isso que eu falo. cara, em luta você tem duas opções. Ou você vence e aprende. Então, tudo é lucro. Sim. Você não perde, não, não tem como, cara. Ah, você perdeu a luta e levantou o braço do outro de cima e o conhecimento que você ganhou. É. Você conheceu a si próprio, cara. Você sabe os seus limites ali. Se tu tiver resiliência, sim. Entendeu? Tem que ter, a vida, você tem que ter. Se você não tiver, a vida vai fazer você ter. Entendeu? E do jeito mais duro. Do jeito mais duro, vai se fuder pra caralho. Ou vai fugir do propósito. Se fugir do propósito e não passar por esse processo, aí, meu amigo, tá fudido. Concordo. Sua luta com o Gordon Ryan, cara, você tava bem ali? Tava bem condicionado, Toquinho? Com o Gordon Ryan eu tava bem. A gente foi pra lutar e eu e ele combinamos de botar o pau pra quebrar mesmo. Ah, combinado, né? Não, o dia da pesagem. Caralho, frutão. Todo mundo falava um monte de coisa do cara. Você tava pesando quanto ali? Eu acho que 96, eu acho. Caralho. Tava, pô. O cara, quando eu cheguei, eu imaginei que eu levei, né? Essa coisa aqui dos brasileiros falaram, ah, esse cara é perna saco, é isso, é aquilo, e não sei o quê, falando um monte de coisa. Te tratou bem, maluco? Cara, quando eu cheguei, o cara cortou minhas pernas. O cara falou que era meu fã, me deu um abraço, a namorada do cara que era de São Paulo, falei, pô, ela é daqui. Irmão. Veio falar contigo, ela? Veio. Que legal, cara. O cara falou que foi uma honra ter lutado comigo, dividido o tatame todo. Bom, então o cara foi gente boa contigo. Muito gente boa, cara. E combinou de dar um show antes? Combinamos de dar um show, só que aí depois foi, pegou as coisas do que vai ser. Aí depois o cara falou assim, ó, agora você vai ter que ir mais 10 minutos. Ele falou assim, ó, não, não tem essa de 10 minutos. Acabou, acabou. Ou seja, ele não soltou o jogo, meteu um seatbelt ali e falou, acabou. Porque, tipo assim, cara... Dá um show amanhã. Não, mas eu entendo ele. Entendo ele, amanhã não vai jogar solto, e quem pegar, pegou. Beleza, vamos botar pra fuder. Mas se você tivesse jogado uma ajuste, de repente não tinha nem chegado nas costas. Ah, cara, é porque eu joguei pra pegar. Eu achei que ele ia cair nessa também. Os dois. Tem ninguém bobo. É, mas ele sabe, pô, o que tinha pela frente. Ele sabe, pô. Sabe. Sabe o que eu tô te falando aqui. Sabe porque é o seguinte. Qual que é a melhor posição que você pega no cara, que você não corre risco nenhum? Nas costas. E qual que é a opção de você ter passado 10 minutos, 12 minutos nas costas de um cara e não pegou? E a opção de voltar à luta? Ah, não. Ele pode ficar ali a vida inteira. Você vai pegar em quê? Ele pode estrangular, tentar te estrangular. Sim, mas se você não pegou nas costas ali que você começou nas... Você ficou 12 minutos nas costas. Você não pegou... Não vai pegar mais. Qual a posição que você vai pegar depois? Me fala, hein? Começando de frente a frente. Chave de pé? É. Vai me derrubar? Não vai. Vai me derrubar como? Você já começou sentado, eu botei a mão e sentado. Vai trocar a queda? Vamos, então. Você lutou com o Galvão também? Lutei com o Galvão. O que você achou da luta? Duríssima, né, Bray? O Galvão é o... Como é que eu vou te falar, cara? Um gentleman. É. Parece. Não tenho o que falar. Não, fala da luta. Para mim é o melhor do mundo. É mesmo? Para você é o melhor do mundo? E ele guarda o raio. Já esteve com os dois. Você sentiu os dois. Tá, eu lutei com os maiores. E vou te falar uma coisa. O que você acha dos dois? Eles vão lutar mais à frente. É aquele negócio que eu estou te falando. É isso aqui que eu acabei de falar agora. Entendeu, cara? É difícil por isso te falar. Porque você não sabe a cabeça de um nem o outro. De ganhar uma posição e querer segurar. Entendeu? Entendi. Entende? Sim. Uma coisa eu vou falar. Mas no jogo solto. No jogo solto, o André Galvão ganha, pô. Você acha brabo? Você eu acho. O Gordon é brabo pra caralho também. Mas o Gordon é bom pra caralho, mas o André Galvão, cara. Eu lutei com ele, eu derrubei, eu fiz, joguei pra cima, joguei de foda o tatame de raio, porque sabia competir. Mas eu também sabia que o cara é realmente bom. Sim, o cara é bom pra caralho. Claro que é, pô. Quem falar que não é, não sabe. Não, mas ninguém fala que ele não é bom. Sabe quem falar que, tipo assim, ah, o Gordon vai ganhar, pode ganhar, mas eu vou te falar uma coisa. Pô, eu não sei se o Gordon vai ganhar, mas a luta vai ser dura, cara. Não, dura vai ser pros dois. Eu lutei com os dois, eu sei que é, pô. Sim. Só que o André Galvão tem mais maldade, pô. Sabe jogar com o livro de bar das reggae? Sabe, pô. Ele lutou comigo e sabe. Verdade. Entendeu? Então eu sei que eu tô falando. Entendi. Entendeu? O Gordon cai pra dentro. O André Galvão sabe aonde ele vai cair pra dentro, o momento ou não. Mais experiência, né? Oh, rapaz. Mais maturidade. Isso. Em termos de força, não vai mudar em nada. Porra, o Galvão é forte pra caralho. Em termos de força, não vai mudar nada, não. Os dois são fortes. É. Agora, em termos de vontade e velocidade, sim. Entendi. Sim. O Gordon é um cara que pega a chave de pé, tanto quanto você, né, cara? Pega também, mas os ajustes deles... Como é que eu posso dizer, cara? Eu acho os ajustes mais metódicos, entendeu? Não tem aquele... Pegado uma vez, entendeu? Não tem aquele... Esse estalo que eu... Esse bote é bizarro. É que o cara tem que ir em busca dele. Se o cara tomar o bote e girar pro lado errado, acabou. Não, não gira, não. Nem mexe. Fica quietinho, parado. Fica parado. Não faz nada, não. Para. É igual eu vou treinar com os meninos na academia. Eu falo, para, para. Não faz nada, não. Fica quieto. Aí o molecado fica rindo. Eles acham a graça. E MMA, você acompanha ainda, Rosmar? Acompanhe. Tem vontade de lutar ainda. Tem vontade de lutar ainda? Claro, mas com as coisas com os oponentes certos, né? Fazer a coisa certa, né? Claro, fazer uma luta para ganhar dinheiro, porra. Você não quer mais correr para cinturão, porra. É, entendeu? Se tiver que pintar alguma oportunidade de cinturão, vamos ver se vai valer a pena para mim. Se tudo vai valer a pena, né? Tanto faz a bolsa como o oponente. Aquele evento, PFL, agora ele dá uma milha para quem levar o cinturão, não é? É, dizem, quando ele era WSOF, esse evento, eu fui campeão, defendi o cinturão. Ah, é o mesmo evento? É o mesmo evento, só mudou o nome por causa de algumas coisas que aconteceram lá. Entendi, entendi. Eu não sabia, esse evento era do RACEF, WSOF? Era, não. Ele mudou para... Essa liga foi agora. Era o WSOF. Ah, então. É o World City of Fighting. Eu fui campeão, pô. Caramba. Fui campeão, lá eu finalizei o John Fitt, Jake Schultz tinha acabado de fazer o cinco rounds com esse cara. Verdade, cara. Tu lutou no evento que lutou o Anthony Johnson? Foi o mesmo evento? Também lutei. Sim, verdade. Eu não sabia que era o mesmo evento, não. Pô, mas então, paga por luta, ainda dá uma milha em dólar. Agora, mas nessa época, não. Entendi. No PFL, se no outro, se não faz, não. É difícil de chegar agora lá e entrar agora? Tô aqui no PFL, é difícil. Cara, eu não sei como é que eu não sei como que tá o... Porque se chegar no presidente, ele já me conhece. Eu já fiquei sabendo que ele falou algumas coisas boas de mim lá. Quem te agencia hoje? Alguém? Não. Depois que eu perdi duas lutas, eu perdi meu agenciador. Sério? Eu não sei por quê. Caralho. Mas aí... É da vida. É da vida, é. Mas eu vou te falar, eu... Boa sorte, vai com Deus. Isso. Se não tá te dando louco, meu irmão, você tá certo. É. Mas é preciso ter um pra que você seja colocado de volta no circuito, né? Se não, fodeu. É preciso, é preciso. Mas enquanto isso não acontece, eu vou trabalhando. Isso aí. Porque é um... Lembra que eu te falei sobre a fé? Sim. Eu acredito em Deus, sabe? Sim. Por tudo na hora certa. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E não adianta você fugir, não. Só tem que parar, só não pode parar de trabalhar. Exato, cara. É isso aí. Exato. Aí você vai trabalhando e vivendo o processo, suportando, né? Sim. E se não for da vontade, também não vai rolar. Exato, não vai rolar. Você não pode parar de trabalhar. Exato. Eu vou trabalhar rumo àquilo que eu acredito, né? É. É. Ah, mas você... Muitas pessoas, você não acha que você não deve parar, não sei o quê? Eu falei, cara, quando eu achar que eu devo parar, eu acho que eu vou parar. Meu corpo não vai suportar o treino, não. Mas por enquanto, vai pra você ver. Tem 30 caras aqui na academia, eu treino com todos os 30 e as tudo câncer. Eu tô aqui de boa. Isso é bom. E meu corpo aguenta tudo. Engraçado, você migrou direto pro MMA. Você nem chegou a fazer competições de jiu-jitsu, né, cara? Não, muito pouco, cara. Mas era de submixão, né? É, você já virou lutador de MMA assim que você chegou no circuito. É. As circunstâncias, né? As circunstâncias, exatamente. Como é que faz? Exatamente. Eu não ganhava nada, mas queira ou não, eu ia lutar num lugar assim, um me dava 50 real, o outro me dava 30, 20. E me dava umas roupas na hora, depois que eu ganhava, entende? Melhor ter medalha no jiu-jitsu. Uai, você tá doido? Já tinha uma roupa vestida. Era pra ontem, era pra ontem. Entende, cara? Sim. Então, nessa época, as coisas eram muito escassas. Você vê, nós lutava no Taguatinga, né? Que eu lutei mais lá. No chão, eles forravam um carpete e forravam a lona por cima, irmão. Era assim que nós lutava. Marrava as cordas nos... Porrada comia? E a porrada comia ali. Cara... E ficava um monte de gente lá vendo, se amarrando na parada. Que punk, irmão. Entendeu? E a galera lá me adorava. Adorava em minhas lutas lá. Tu passava mal pra chegar em 8'4 ou não? Não, era o meu peso, né? É. Entendeu? É. Eu te perguntei sobre como você tava quando lutou com o Gordon. Porque você tava muito maior do que quando lutava. Tava maior. Eu tava fazendo mais preparação física, de peso, com peso, do que a preparação física em si pra luta, sabe? Eu tava fazendo preparação. Ficar. Aumentar o peso. Ganhar a massa muscular. É. Na Rússia tu lutou de médio ou não? Médio como? Médio. Não, só a 77. 77? Só. Sério, cara? Mas aí eu não me saí bem, não, cara. Me lasquei. Ficou fraco? Muito fraco. Não suportava as porradas, não. Caralho, 77. Aí eu perdi duas lutas onde eu perdi o... Sim. O agente. Aí, é. Cara, não sabia que ali você era meio médio, não. É, cara. Eu lá duas vezes... Por duas vezes eu bati o peso e até no outro dia eu consegui lutar, assim. Porque eu não comecei tomando porrada, sabe? Aí eu até consegui lutar legal. Mas as duas outras lutas que eu já tinha começaram a lutar, eu tomei uma porrada, eu vi que a recuperação tá demorando um pouco mais. Imagino. Igual o Marreta quando era peso médio, né, cara? Entendeu, velho? Não suportava as porradas, o cara virou meio pesado, voou. Aí eu pensei, porra, mas que isso, cara? Mas aí foi uma coisa que fizeram comigo pra me baixar de 77, pra 77, sabe, cara? Porque uma vez eu... Quando eu fui pra Tinogueira, tinha muito 8-4, sabe? Sim. E eu tava no UFC. Entendi. E tinha outros caras lá na Tinogueira que estavam no UFC também, que era 8-4. Entendi, aí teve que distribuir, então acho que eu ia te botar. Aí os caras falaram com mim, não, você vai ter que baixar baixo pra 77. Caralho. Se você baixar pra 77, o cara vai te botar pra lutar o cinturão. É, mas se você não tiver forte, você não vai nem chegar na porta do cinturão. É, só que é o seguinte, eu peguei o terceiro do ranking e já com o contato assinado pra lutar pelo cinturão, com o Sampierre. Caralho, foi mesmo? Foi, foi a luta que eles mandaram embora. Você tá zoando já, se você ganhasse, você ia pro fighter shot? Claro, pô. O cara é o terceiro do ranking, pô. Deixa eu te explicar, quando eu falo, você tá me zoando, é força de expressão, pô, eu sei que você não tá zoando. É mania, pô. Tipo, não acredito, sacou? Pô, tá me zoando. É engraçado. É engraçado. Pois então, cara, quando me ofereceu essa luta em 67, se eu ganhasse com Vicente, eu ia pelo título. Eu falei, então, opa, vamos lá, vou bater, pô. Vou arrancar o pé desse cara. Eu não sabia que eu ia pegar, não, mas eu imaginei, né? Sim. Tipo, aí eu bati o peso na academia uns dois meses antes, bati em 77, no outro dia fiz um sparring de 15 minutos, 5 minutos com cada um novo e consegui ficar belezinho. Pô, e Jake Shields era uma luta boa pra você, porque você não ia tomar porrada dele, ele não era porrador, ele era grappler. Com 7-7, seu problema era não aguentar a absorção de golpes, né? Era. Aí o seguinte, aí foi, colocou contra o Mike Pist, o Mike Pist era o Wesley pancada, pancada e o Wesley, dava mais do boxe e o Wesley. Sim. Aí eu pensei, aí vai lutar a luta agarrada, ele vem pra cima mesmo, ele não fica correndo, ele não é metódico, sabe? De ficar boxeando na técnica, sai um buracão. Vai pra dentro. Aí eu pensei, não, acho que vai dar certo, sim. E aí foi o que ele fez. Sim. Aí eu fui de encontro, fui, peguei. Aí eles foram e me mandaram embora, tudo. Entendeu? Só que aí foi mais ou menos na mesma época. Ainda tinha o John Fitt e o Jake Shield, né, que estava na frente, estava atrás do Mike Pierce, pra lutar pelo cinturão. Tanto é que depois que eu saí do UFC, eu fui pro WSOF, que é o evento do Reicef, né, que é o PFL agora. Eu peguei o John Fitt e o Jake Shield, que tinha saído todos os dois, disputou o cinturão com o Sampierre e foi pro World Series of Five pra lutar pelo cinturão. Entendi. Só porque eles tinham lutado pelo cinturão no UFC e foi lutar pelo cinturão onde eu era o campeão. Entendi. Aí lutei com os dois lá. Podia ter sido no UFC, né? É. Ia ser, ué. Ia ser. Ia ser, pô. Cara, você ia fazer uma carreira boa ali no médio, cara. É, é uma história, né? Na época, porra, eu falava, meu irmão, protege o pé, o maluco vai pegar. A parada do Nate, eu fiquei muito surpreso, falei, cara, como é que o cara escapou, bro? Foi muito rápido o primeiro round. Falei, caralho, já tá no pé. Foi muito rápido, cara. Não, botei pra baixo e... O que você acha da categoria hoje, você que ainda acompanha? Oito e quatro? É, é. Tá doido, cara. Tá muito forte, né? É. O pessoal tá muito, muito estratégico, né? Tem o... Muito inteligente. O Whittaker e o Adesanya, eu acho esses dois caras bizarros. Sim. Se alguém pode ganhar do Adesanya hoje, hoje que eu tô falando, dia 11, é o Whittaker. O que você acha? Cara, luta é difícil de falar aí se algum pode ou não ganhar. É, a gente não vai ter certeza. Sim. Mas fazendo uma análise rasa. Sim. Eu acho que... Não, o Vettori. Marvin Vettori? O que perdeu pra ele agora, pro Adesanya? Sério, Token? Por quê? Por causa que a situação que foi pras costas dele naquela hora, ele quase pegou, cara. Ele não pegou, porque ele não é um cara oriundo do jiu-jitsu. Mas eu tenho certeza absoluta. E ele botou pra baixo, né? Ficou por cima, tudo. E eu tenho certeza... Não, ele pegou as costas, quase finalizou. Sim. Só que na hora dele passar o braço no pescoço, ele errou com o gancho, cara. Ele nem botou o gancho, na verdade. Botou, botou, o cara virou. Só que aquele gancho mole, entendeu? Sim. Ele não botou o gancho. Injusto, espalhar o frango, nada disso. Eu não botou nada. Mas você acha que o Vettori pode ganhar dele, cara? Poderia ganhar no chão, né? Na finalização. Agora, na porrada, é só o Whittaker mesmo. Só o Whittaker. E eu acho que o Whittaker também pode botar pra baixo, porque ele sabe botar pra baixo. Por que eu acho que é o Whittaker? Você é profissional, vai falar melhor do que eu, se faz sentido a análise, ok? O Whittaker encurta bem. Exato. E ele pode chegar perto do Adesanya com menos dano do que os demais. E aí botar pra baixo. Porque é difícil chegar perto do maluco, bro. Né? É difícil? Pra chegar... Chegar inteiro perto dele? Chegar inteiro e perder tem que ser de encontro. Exato. E nesse encontro você vai ter alguma coisa nesse meio caminho. Quem fez isso muito bem, mas não usou o wrestling, foi o Romero. Pô, o cara encurtou várias vezes. Acho que ele não derruba com medo de cansar. Mas eu acho que ele tava se protegendo mais com medo do soco, das porradas ali. Pode ser. Pra chegar do que pra... Pra agarrar, né? Pra derrubar, entendeu? Porque pra chegar ali, que é joelho aqui do joelho. É brabo. Cotovelo. É difícil, é difícil. Irmão, assim... O maluco parece ser cheio de quina, né? O tempo dele é muito bom. Muito bom. Sabe, ele se desloca muito bem, se movimenta, muita vontade, muito tranquilo. E quem dá a distância é ele na luta, né? É, quando o cara tá daquele jeito ali, cara? Bizarro. Aquele momento ali, vou te falar, cara. Não tem grandes lutador lá e tudo, mas... Aquele momento que ele tá ali... É foda, né, cara? É foda. Pô, irmão. Só vai pegar ele quando ele se descuidar em alguma coisa. Na alimentação, no treinamento. Eu concordo com você. Na disciplina, porque se não for nisso... É foda. É igual o Anderson Silva na época dele. É igual o Anderson Silva na época. Eu acho a mesma coisa. Não vai. É difícil. Não vai. Ah, porque a luta não vai começar no chão, entendeu? Não. O Blahowicz fez isso porque o bicho absorve golpe pra caralho. Foi tomando, trombando, muito maior a categoria de cima. Mas por que ele encurtava e derrubava? Porque ele ia de encontro com as porradas do cara. É, então. O cara tá dando porrada e vem de encontro. Ele tá vindo junto. E ele é grande, cacaçudo. Segura. Segura. Se fosse no médio, talvez. Não segura. Ele ficaria no meio do caminho, talvez. Entende? É isso que eu tô de acordo. Sim. Porque tem estudo, né? O peso do cara. Claro que tem, porra. Tu vê que uma galera sobe pro médio. Você viu o Luke Rockhold foi meio pesado e voltou. Falou, não dá. Muda a porra toda. O próprio Blachowicz que deu as boas-vindas e, porra mesmo, foi um nocaute horroroso. O cara tomou o primeiro soco, não sabia de onde veio. Tomou o segundo e já tava quase morto. Eu vou te falar, em termos de luta, de lutador mais completo, a chance maior mesmo, real é do Itaqui mesmo. O único que pode chegar a ganhar. Mas vou te falar, cara. Qualquer disciplina com o Adesane e tal. Tem o Potan, que a galera tá esperando pra ver como é que ele vai sair na próxima luta e aí é um cara que pode crescer no evento. Eu vou te falar. Que troca tão bem quanto o Adesane. Na verdade, troca mais. Já nocauteou. Eu acho que... Esse momento que o Adesane tá passando agora é um momento especial, sabe? Que eu acho... Ao meu ponto de vista, que quando o Potan chegar lá, eu acho que vai chegar no momento certo, cara. Porque ele não vai dar gola direto pelo cinturão, entende? Deve ter mais umas três, quatro lutas aí, né? É, entendeu? Eu acho que aí... Ou ele nem vai estar mais no médio, o Adesane, o próprio. Pode até ser isso. Pode ser... Tem muita coisa, pode acontecer. Mas eu acho que essa caminhada dele até o cinturão, quando ele chegar lá, eu acho que vai estar pronto já, cara. Sim. Entendeu? Eu espero que sim. O Bicho tá bravo. É... Bom de porrada. Eu acho que vai ser bom pra ele nisso, entende? Mas o Adesane não tá no tempo... Naquele tempo que ele tá ali dele... Tá no... Você acha que ele tá no ápice? Ele tá no momento dele, cara. Ainda tem o blindado também, não vamos esquecer pro... Uhum. Pro... Pro... Pro Potan enfrentar agora. É. Que é uma luta dura. É. Toda luta lá em cima é dura, né, meu irmão? Cara, eu vou te contar uma coisa. Muita gente fala assim, ah, mas fulano de tal entra no UFC. Esses caras nem é tão duros assim, meu irmão. Vou te falar a verdade. Não precisa pensar no UFC, que você vai lutar no UFC e vai pegar cachorro morto, não, cara. Não tem... Todo mundo tá ali por algum motivo. Ele fez alguma coisa por merecer estar ali. É por aí. Sabe? Porque ninguém tá no maior evento do mundo à toa. Eu concordo. Sabe? Eu tô te falando isso por experiência. Eu sei como que é. Eu tive ali, eu senti várias vezes aquilo ali, entende? Até o cara que a galera tira aqui fora pra frango, o cara tá ali, o cara é um monstro, né? Você pode ver, cara. Michael Bispo, em que todo mundo tirava pra nada, o cara não virou campeão, irmão. Foi no... Nocauteou o Rock Road, cara. Nocauteou o Rock Road, vindo de uma surra. Vindo de uma surra. Pegou a luta com duas semanas de aviso e nocauteou, irmão. É foda. É o que eu tô te falando, entende, cara? E esse cara foi top 15, top 10 a vida inteira. Exato. E o Michael Bispo, cara. O Michael Bispo tem aquele soquinho dele em meia boca só. Mas será que é soquinho? Nocauteou o Rock Road? Pois então. É o que eu tô te falando. Mas naquele dia você via que ele tava boxeando diferente. É interessante. Se você for pegar todas as lutas dele, assim, mais pro final, antes de lutar com o Rock Road, você pode ver o jeito que é boxeiro, cara. O cara é boxeiro mais saindo do que entrando. Aquele dia que foi lutar com o Rock Road, é boxeiro ao contrário. Foi avançando pra frente. Foi pra dentro. E o Vitor deu uma surra no Bispo, né, cara? O olho do cara... Ah, não, hein? Já era. Você sabe que ele não tem um olho, né? Sei que enxerga bem pouco, né? Não, olho é de vidro, né? Enxerga nada, porra. Perdeu após a luta com o Vitor em 2013. Caramba, vou te falar. O Vitor com o TRT naquela época. Incrível Hulk, sinistrão. Porra. Irmão, em 2013, Belforno Médio. Eita. Errou. Verdade, cara. Errou. Até nego cortar o suco, pra mim, o cara, naquela fase ali... Era só o Anderson. Era só o Anderson pra bater de frente. Era só o Anderson. Porra, o bicho tava... Caralho. Cara, repara a luta dele com o Dan Henderson, irmão. Até com o meu próprio Luke Rock Road. Caralho, você viu? Com o Dan Henderson, bicho. O Dan Henderson, depois que tá nocauteado, tem uma câmera que filma ele na grade, a perninha do bicho tremendo. Eu falei, caralho, ele é mal. Aí o nego foi lá, fez o exame do cara, falou, chega de suco. Aí fodeu. Aí fodeu, porra. Podia ter deixado rolar, né? É porque tem um limite, né, cara? Tô brincando. Não podia ter deixado rolar, não, que é perigoso, cara. É, tem um limite, se passou... O Vitor é... O Vitor, pra mim, cara... Tipo assim, todo mundo vê o Vitor... Ah, Playboy, essas coisas, sabe? Eu não acho, não. Falar a verdade precisa de verdade? O cara é um... Não, o cara é de verdade. O cara é lutador, porra. O cara é um lutador e é casca grossa. Claro, porra. Porra, irmão, porque você tá doido. Irmão, Bisping, Rock Road, Dan Henderson, Anthony Johnson... O cara já ganhou de uma galera aí, meu irmão. Irmão, puta que pariu, cara. É a história do cara. Sim. Entendeu? Tá maluco? O cara tinha vivido o que viveu lá no caso da irmã e subiu no ringue pra lutar. Ele foi campeão várias vezes, peso pesado, meio pesado. Esquece. Entendeu, velho? O cara tem história, meu irmão. É, tem que respeitar. A vida pessoal dele é problema dele. Você não precisa gostar. Exato, exato. Lutador. A gente tá falando do lutador. De luta, é isso. É um lutador. E eu vou te falar a verdade. Eu acho que ele é um dos grandes ícones do Brasil. Não tenho dúvida. Esquece, meu irmão. Tem que ser respeitado. Sem dúvida. Tá doido, imagina. Vitor Belfort, Minotauro, Shogun, Vanderlei. Cara, tem gente pra caralho. Eu vou ser injusto. Se eu parar pra falar. O próprio Murilo Bustamante também foi campeão do UFC. Minotouro fez uma luta com o Shogun que, pra mim, é uma das maiores lutas de MMA de todos os tempos, cara. Shogun e Minotouro. Aquela porradaria. No UFC ou no Pride? No Pride. Aquela porradaria, irmão. Porra. Eu te falo que a luta ali foi foda. A luta ali foi absurda, cara. Eu falei, meu amigo, tudo se inverteu. Tudo pode acontecer. Shogun virou vôrpura. Minotouro virou boxeiro. Falei, cara. Eu lembro que tava uma galera. Aquelas lutas eram corpos. Dois lados, meu irmão. E Shogun, todo mundo esperando que ele fosse dar pisão. O cara começou a voar e dar umas marteladas na cara, igual o Fedor fazia. Surpreendeu de tudo naquela luta ali, bicho. Foi muito boa, cara. Esses caras, pra mim, esses caras tinham que ser, não idolatrados, cara, mas eu acho que eles tinham que ser tratados de uma maneira mais especial, sabe por quê? Por tudo que eles fizeram pelo esporte, por todas as portas que eles abriram pra nós, né, cara? Isso, cara. Entende? Os caras são foda demais. Mas aí, meu irmão, tem aquela onda do... É o que você falou, você veio de um lugar muito humilde e você foi moldado pelo seu meio, ok? É. Hoje você tá abrindo mais a cabeça. Ele falou aqui, de maneira muito humilde, falou, demora pra pegar essas coisas, Alexandre. E eu achei muito legal, porque é de fato. É. E a gente, cara, só via e só vê aquilo que é apresentado pra gente na televisão, falando de luta. E quando esses caras começam a aposentar as luvas, aposentar... O mainstream esquece dos caras. Você não vê esses caras indo numa televisão aberta, participar de um show, participar... Ver um ou outro. Sim. E aí a galera vai esquecendo e essa geração mais nova que não veio lutar, começa a falar, ah, isso não é bom, bom é fulano. Fala, porra, meu amigo. Você não viu o que esse cara fez, porra. Exato. Esse cara saiu na porrada quando ninguém ganhava nada. Quando um falava pro outro, valeu. É só isso. Eu acho engraçado e é mesmo. Tem uma luta contra um cara. E o cara falava, tá, mas quantos quilos ele pesa? 120. O cara com 90 falava, vamos, e... Luva. Que luva. É na mão, irmão. É na mão. E por quê? Porque um dia isso aqui vai dar certo. Olha a viagem, meu irmão. Tem noção da... Tem noção da valentia dos caras? É muito surreal, na minha opinião. O Dei, minha mãe já falou aqui, cara. É por isso que eu tô te falando, cara. Os caras são muito fodas. Muito fodas. É esquisito. É esquisito. Se tu parar pra pensar, é um esporte... Porra, meu irmão. Diferente de qualquer outro bicho. Faz natação? Faz. Joga no futebol? Joga. Sai na porrada. Mas ali tem... Tem uma parada diferente, não tem, meu irmão? Tem, irmão. Porra, como é que você vai fazer um futebol ficar tão... Tão, tão, tão visceral, entre aspas, como o MMA? Não tem como. Só se nego botasse navalha na chuteira. Porra. Pra ficar parecido, não, Bruno? É verdade. Eu acho que aquilo ali é um dos maiores testes humanos. Humano. Que eu consigo ver, assim, sabe, cara? Testa todas as suas valências. Teste psicológica, física, emocional. Tudo, cara. Tudo, porra. Tudo, tudo, tudo. Você está entrando para lutar sem saber se vai voltar. Porra, pode não voltar. Pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo, meu irmão. Porra. Essa é a maravilha. Tu falou que lutou por 200 mil reais e acabou com 67. Não. O cara ganhou 2 mil reais e eu ganhei 67 reais. Não pagava nenhuma obturação se ele quebrasse teu dente. Tu ia pagar nada mesmo. Porra. Se tu quebrasse a perna, tu ia pegar o SAMU. Como que eu ia fazer? Tu não ia fazer, irmão. Tu ia ficar por ali. Sorte que não teve uma lesão fora. Graças a Deus. Mas é fato. É fato. Mas o fato é esse mesmo. A grande realidade é essa. Só que a gente, quando está em busca de alguma coisa, não é isso. É. Mas aí, você já passou por isso, não passou? Passei. Hoje, eu acho que você não deve prestigiar um evento de MMA que não resguarde, no mínimo, o bem-estar do atleta. Mas eu não passo por uma hoje, hoje. Entende o que eu falei, Tuquilo? Entendi completamente. Se esse cara se quebrar, para onde ele vai? Exato. Está cuidando do atleta a esse ponto? Ou vai tacar ele numa ambulância e falar, vai para casa? Nossa. Sacou, brother? Você já esteve nesse lugar? Estive nesse lugar e já aconteceu com um amigo meu nesse lugar que eu te falei. Aí é foda. E eu fui embora com o cara na ambulância. É foda. Você fez por necessidade. E o cara foi na ambulância, até na rodoviária. Da rodoviária para Minas, ele foi com a gente, sentado aqui, com a perna no meu colo. É. Isso marginaliza o esporte, de uma certa forma. Entendeu? Eu acho que... Hoje não. Hoje... Pode falar a verdade, cara? O cara tem que ser tratado como profissional mesmo. Claro, porra. É profissional. Profissional. Entendeu? Eu acho que um evento que você vai lutar, em que você não vai ganhar nada, não faz nem sentido você terminar para ele. Não faz nem sentido resistir, irmão. Entende? É isso. Só para explorar mais do atleta, entende? Eu acho. Sim. Eu acho que isso tem que ser um... Tem que ser pago, né? Para o cara lutar. E outra coisa, tem que ser um valor que vale a pena, porque é saúde, é perca de peso, é só a vida que você está investindo naquilo ali, entendeu, cara? Exato. Porque é o seguinte, se você não investir nada, você não vai ganhar não ganho, não. Não. Você tem que investir em você, entendeu? E quando o brasileiro chega lá é porque era bom pra caralho, né? Exatamente. Ele teve que investir nele, irmão. Sim. E todos os outros conjuntos têm que ter fé, alguém que apoia, alimentação, dedicação, sangue, suor e sacrifício todo dia. E um monte de gente querendo te segurar para você não rir, entende, cara? E só você conhece o seu próprio propósito e não pode desanimar. Exato. E é sofrido, entende? Sua mulher te apoiou o tempo todo, né, cara? Desde quando... Desde o meu primeiro treino de jiu-jitsu. Que tu saiu da roça e falou, vou... É. Caralho. E tamo junto até hoje. De vez em quando ainda brinca ainda, ri dessa situação. Que era engraçado porque quando eu morava em Divinópolis, aí eu vinha pra San Antonio do Monte, né? Tinha semana que não dava pra trazer nada. Aí ela falava, não, não, eu podia comer um cheese bacon. Cara, tinha vezes que eu falava, não, mas e agora? E agora? E agora? Tava durinho, liso, liso, liso. Eu ia pra Divinópolis de carona, irmão. Pesado. E ia de carona, não tô te falando, não tinha que ir pra ônibus, pô. E ia de carona, entende? Então, hoje a gente olha assim. Aí, por isso que eu ando o tempo inteiro, cara, eu agradeço a Deus de toda hora. Por isso. Isso aí, irmão. Sabe? Porque eu sou grato demais a isso, porque pela vida que a gente não viveu, sabe? E tá aqui hoje, e às vezes eu, na academia, termino treino, sabe? Aí eu tô sentado, aí faz igual a não estar aqui, ó. Aí um senta ali, outro senta aqui, aí o celular e bota ali. Aí começa a perguntar. E acaba que a gente faz o que a gente tá fazendo aqui. O que a gente tá fazendo aqui. Ah, mas você deve inspirar os caras, é isso aí. Os caras gostam disso, sabe? Claro, pô. Aí, muitos acham interessante. Outros, ah, mas será que é isso mesmo? Será que não? Tá aí pra todo mundo, é claro que é real. Tá aí, pô. Se o Jogo Rogan sabe, como é que o cara aqui vai perguntar se é real ou não? É, mas a maioria das pessoas fora do país sabe um pouco da história. É interessante, né? E a galera aqui não sabe, né, cara? É. Porque, assim, eu acho que foi tudo porque aquele programa da NHK vieram aqui e fizeram aquele documentário. Eu acho que só por isso que eles sabem. Cara, eu não acho que foi só por isso, não. A polêmica da chave de pé também. Porque aí todo mundo queria saber quem era o Rosemar Palhares. Aham, sim. Que o cara que surgiu no evento querendo levar o pé de todo mundo pra casa. Ah, sim. Pendurar na souvenir lá. Aí eu acho que o pessoal procurou um pouco saber mais, né? Aprofundar mais. Claro, no programa do Jogo Rogan, quando ele fala sobre isso, ele fala justamente, ele fala que o cara é um monstro, forte, que pegava a chave de pé numa velocidade que ninguém fazia isso até você aparecer lá. Ah, ele fala alguma coisa assim, meu inglês não é muito bom não, mas eu lembro que ele falou a respeito disso, o Jogo Rogan. E fala a respeito da história lá do porco, que agora eu sei que é milho com o ovinho lá. É. O Jogo Rogan, ele sempre foi um cara que esteve ali, só que ele é imparcial, sabe? É, parece mesmo. Ele fala mal do UFC no podcast dele, muitas vezes, ele fala que ninguém ganha o que deveria ganhar, que não é justo. Eu falo, caralho, bicho, o cara é funcionário do UFC, meu irmão. Doideira. Ele era imparcial, porque o cara, ele me adorava. Legal. Na época que eu tava lá, sabe? Sempre depois que acabava o evento, a gente ia jantar e chegava, eu ficava falando, elogiando bastante, sabe? Sim. Mas ele sempre ficou cutucando sobre minha história de vida. Parece que... Eu não sei se ele tinha vontade de saber mais a fundo sobre a história. O Zimar Parhares. É, Paul Harris, né? É mais ou menos isso mesmo. Mas é... Eu vou te falar, eu acho que muitos desses caras que são formadores de opinião, eu acho que eles entendem também, eu acho que a... essa necessidade e a forma... A importância deles. A forma que a gente faz as coisas devido ao lugar que a gente veio, entende, cara? Porque você não tem como você trazer uma pessoa do interior, de uma cidade minúscula, 12 mil, 13 mil habitantes e querer que ela viva e entenda o mundo, entende? Não tem jeito, cara. Porque, tipo assim, ó, eu saio de Dores, do Indaiá, San Antônio do Monte, cidade pequena daquele jeito. Aí, de repente, tô em Las Vegas, pô. Caralho, meu irmão. Pesado. Eu nunca andei de avião, pô. Nunca vesti uma roupa de marca, pô. É. Eu comecei a comprar minhas coisas, foi agora, pô. Entendeu? Como é que você vai saber administrar uma coisa dessa? Falta um pouco de empatia, mas assim, ó. Na América, irmão, o show business não tá nem aí pra isso. Exato. É um show, essa é a parada, entendeu? Não adianta. Por isso que eu te falei que a gente demora um pouco pra poder... Pegar. Pegar isso, entender isso, entendeu? Mas enquanto você entende. Pô, meu irmão, se você quer falar em selvageria, você fala em Vegas, irmão. Ninguém tá nem aí. Pô, eu vim lá de Dores. Mas foda-se, irmão. Exatamente. Venda PPV, porra. Exatamente, cara. Não, mas eu roubei o ovo da galinha. Foda-se, porra. Exato. Exatamente. Vende PPV. Os caras só foda por isso, cara. Pô, tô nem aí, brother. Essa é a verdade. É isso aí. Essa é a parada deles. É que não é muito diferente também, não, cara. Infelizmente. Talvez um programa desse aqui que te dê liberdade pra você se apresentar. Aqui que eu falei, eu tô falando no Brasil. Não aqui no programa. Não, mas também... Com a democratização da informação, cara, tudo isso pode mudar. Claro que eu tenho que ter responsabilidade do que eu vou expor aqui. Isso que eu vou falar uma merda muito grande, eu vou falar, Toquinho, vamos cortar. Claro, claro. Porque não dá, tem coisa que não tem espaço. Exato. Mas você tem a liberdade de falar exatamente de onde você veio, como foi, sem ninguém te impedir de falar, sabe? Isso também é muito bom, cara. O progresso ajuda pra caralho. Muito, cara. Você já pôde falar da sua vida com essa liberdade que você tá falando agora em algum lugar? Cara, eu já falei, mas não aqui no Brasil. É isso. Sabe? Sei. Você falou pra NHK, no caso. Também falei nos Estados Unidos também. Só que o seguinte, é igual... Lembra do que eu falei pra você? Você falou, mas a tradução... Lembra que eu falei do fubá com ovo, o cara falou de lavagem? Sim, 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 sim. Entendeu? Então, os caras entendem... A ração de porco que o cara falou que você pegou. Entendeu? Eu acho que eu... A ração de porco era isso, era o fubá. Era o fubá, porra. É porque dá uma... Quando eu falo assim, dá uma conotação de caralho, o cara dividia a tigela dele com o porquinho, sai pra lá, porco. Deu a chave de pé. Entendeu? Sim, dava a chave de pé no porco, pegava a comida. Porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, o pessoal não sabe o que é isso. Nem imagina, cara. Eles não sabem o que é você pegar na maminha da vaca, tirar um leite, pegar uma foice, roçar um pás, pegar uma enxada e capinar um milho, feijão, arroz. Eles não sabem o que é colher isso, pegar você e ir lá mesmo e colher criança, não, pô. Claro que não. Eles não sabem o que é chegar em casa e não ter nada o que comer, o que beber. Eles não fazem ideia do que é isso, cara. Então, ouvir pra ele deve ser uma parada muito bizarra. Tipo, caralho, como é que esse cara tá aqui? Exato, é o que eu tô te falando, cara. Eu vi e conheci a chuveiro. Foi em Santo Antônio do Monte, eu tinha 14 anos de idade, que eu conheci chuveiro. Era cano? Que cano? Era bacia, pô. Sério, eu tô aqui. Não, porra, sério é força de expressão, cara. É isso, é isso, cara. De verdade, cara. Minha mãe esquenta vaga pra nós no fogão de lenha. Mas acostuma, quando eu falar sério ou então tá zoando, é força de expressão, pô. Entendeu? É isso, pô. Sabe? Sim. Eu sei que é sério, pô. Cara, eu vi conhecer vaso sanitário com 14 anos de idade. Não, não, aí não. Agora eu tô falando, agora eu não tô falando força de expressão, tô falando não acredito de verdade. Pois então. Sério? É interessante, né, cara? Caralho. Sério, sério, sério. Assim, ó, eu sei que você tem orgulho disso, então eu vou falar com todas as letras. Veio da miséria, né, irmão? Tô te falando. Cara, vou te contar. Nós tomava café de manhã cedo porque minha tia fazia um bolo na casa dele e trazia pra anória na minha casa. E quando chegava esse bolo, imagina pra onde as pessoas, eu, minha mãe, meus... Eu, minha mãe e mais nove irmãos. Isso porque meu pai não tava lá, porque se tivesse também... Seu pai tinha metido o pé lá com a... Não, não. Às vezes não deixava, é isso. Ela levava pra nós. Entendi. Ou às vezes podia entrar e comer também. Entendi. Entendeu? Você não ficou com medo quando dormiu lá com os mendigos ali no viaduto? Não? Aqui no Rio de Janeiro, cara? Ficou não? Cara, é engraçadinho mais de falar isso. Irmão, tu não ficou com medo, brother? Irmão. Eu não tenho nada na vida. Entendi. Você tinha um saco de miônia, de verdade. Sim. Mas mesmo assim, cara, tá dormindo na rua. O cara vai me matar na rua por quê? Sei lá, tá cheio de cola, tá drogadão. Falou, porra, meu irmão, vou te matar. Tem de tudo, brother. Tem de tudo, irmão. Então não sentiu medo? Irmão, quando você tem um sonho, você não vê isso, não. Caralho. A gente é possuído, parece que pelo desejo de fazer uma coisa, sabe? Parece que tem uma coisa dentro da gente. Cara, eu não sei te explicar isso, não. Não há coisa dentro da gente que te leva praquilo que você tá predestinado a ser, que você não consegue ver esses obstáculos, entende, cara? Não entendo. Você só quer ir direto pro seu... Quer dizer, eu não entendo. Eu te entendo, mas eu não entendo, porque eu nunca passei perto disso, porra. Nunca tive que lutar por nada com essa força toda. É quando você não tem opção. Sim. Entende? Eu entendo essa parte perfeitamente. Quando você tem um alvo, né? É o papo do menos cinco que a gente teve aqui. Você tem um alvo, né? Você mirou naquele alvo. Pode aparecer um monte de outras coisas, mas você tem que ir naquele alvo. Você não tem escolha. É isso, irmão. Irmão, você não tem escolha. É aquilo lá, ou você volta pra onde você tava. E o mundo não para de girar. O mundo não para nem pra você, nem pra ninguém, né, irmão? É isso aí. Entende? Você não quer ficar passando por aquilo a vida inteira. Você não quer chegar todo dia em casa e... Vamos jantar. Mais o quê? Não tem. Quantas vezes que eu fui trabalhar na roça, irmão? E eu pegar um pouquinho de cada um e encher minha barriga. Cada um me dá um pouquinho. Quantas vezes meus amigos na roça que trabalhavam comigo fez isso? Não conto nenhuma mão, nem duas, nem mão de pé. Não vai dar pra mim. Pra mostrar quantas vezes já fizeram isso pra mim. Sua aposentadoria, pensa nela? Não dá pra lutar a vida inteira, né? Não dá pra lutar a vida inteira, cara. Eu penso assim, cara. A gente... O sonho de todo mundo, né? O sonho. É outro sonho que você faz. Que é traçar pra pós-luta. Você quer montar uma academia e dar aula. Isso. E seguir. Porque, queira ou não, muita gente vai querer ter um pouco de convivência com a gente que fez alguma coisa. Pode ensinar algumas coisas pra algumas pessoas. Porque, assim, tudo na vida é aprendizado, sabe? Por mais que você tenha um resultado polêmico, muitas pessoas falam coisa pra denegrer sua imagem e tudo. Mas vai ter pessoas que vivem aonde você vive e sabem que a história não é assim. Que vão querer ficar perto de você, entende? E aprender alguma coisa com você que passou por isso. Entende? Porque depois que você passa por um processo desse, você pode sim ajudar muitas pessoas. E evitar que elas passem por determinada situação. E evitar que as pessoas desistam, cara. Porque o que mais hoje tem é a gente desistindo do sonho, da vontade de ter as coisas, entende? Sem dúvida. Muita gente talentosa. Porque, às vezes, para porque não ouviu uma palavra na hora certa, entende? Claro. Concordo. Entendeu? Então, até nisso, você vê que a vida te molda de uma forma que todo mundo que está perto de você não vai desistir. Ele pode até, por algum momento, pensar em desistir. Pode. Mas ele não vai desistir pra sempre. Vai desistir dois dias, três dias e volta de novo. Porque isso acontece na vida de todo mundo. Todo mundo. Entendeu? Já aconteceu comigo, várias vezes. Eu morando em Divinópolis. Desanimar. E querer ir embora de todo jeito. Não aguentava ver o tatame. Eu olhava porque no meu estômago embrulhava, cara. Porque eu almoçava, jantava e dormia no tatame. Não saia do tatame. Só saia pra ir lá dentro, tomar banho e voltar. Entende? A minha vida era aquilo ali. Aí vai indo, você pensa. Não, mas eu não tô ganhando nada. E sem resultado, né, cara? E sem resultado. Cara, uma coisa incerta. É por isso que eu te falo, cara. É Deus, ele é fiel e pode acreditar de verdade. Ele não vai deixar se esforçar à toa, não, cara. A sua recompensa vai vir. Legal. A gente não precisa ver nada. Mas Deus é fiel. Certeza absoluta que eu tô te falando. Como essa luz tá iluminando aqui, ó. Deus é fiel. Pode se esforçar, cara. Pode se esforçar. A sua recompensa talvez não venha agora. Mas Deus não vai deixar esse esforço ser em vão, não. Sim. Mantém isso psicologicamente só com a fé mesmo. É. Porque assim, ó, vai vir um psicoterapeuta aqui no mês que vem, ele é psicoterapeuta e neurocientista, ele fala exatamente disso. Sim. Estímulos dopaminérgicos. Você sem estímulo dopaminérgico muito tempo, você começa a procrastinar, porque seu corpo cansa. Estímulo dopaminérgico vem a partir da recompensa. Exato. Seu corpo cansa, você tem que ter, irmão. Isso é natural, reação química. Por outro lado, você hoje tem recompensa muito imediata com o telefone na mão. Exato. Então você acostuma a ter recompensa imediata aqui e começa a se tornar difícil fazer exercícios que não te dão recompensa imediata só a longo prazo. Exato. Aí começa, a galera começa a desistir. É, porque é tudo incerto, né, cara? É tudo incerto e aqui você consegue na hora, mesmo que o prazer da hora aqui vá fuder com o seu prazer de longo prazo. Mesmo esse momentâneo aí, né? É. Te fudendo, mas a gente prefere ir às vezes. Claro, pô. Complicado, cara. Complicado. Mas se liga, Toquinho. Você, cara, é um cara que tem tanta bagagem lá fora, é bem conhecido, cara, que você podia explorar uns seminários também, né? É, mas... Vai ensinar da chave de pé pelo mundo afora aí, brother. Pois é, antes lá nos Estados Unidos eu fazia muito isso, quando tava lutando lá. Pô, imagina agora o dólar valendo cinco e tal. Eu, 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 lá nos Estados Unidos foi um lugar, pra te falar a verdade, cara, foi um dos lugares que eu dei mais seminário na minha vida foi lá. E eu tenho certeza que agora, com essa onda de submission, que... Porra, o Jô, como eu vi aqui, falou o Alexandre, todo final de semana tem competição lá nos Estados Unidos, irmão. Então, e vale chave de pé, não tem conversa. É, virou moda, virou moda, virou moda esse lá. Ah, não acho que virou moda, cara. Eu acho que passou a valer, porque no Brasil não valia. Virou moda nos Estados Unidos, todo mundo tendo chave de pé. Então aproveita a moda e vai, irmão. Todo mundo. Entendeu? Virou moda. Arruma um agente bom que faça um seminário com você, que agiu de lá no inglês. A gente está trabalhando em cima disso, sabe? Isso, irmão. Porque... Isso pode trazer uma boa aposentadoria para você. Exato. Acumulando os dólares aí. Exato. Eu acho também. Você tem que ter dólar guardado, moeda forte, entendeu, Tuquinho? É. Tem que ter, irmão. Esquece a porra do real. Se você pode fazer dinheiro em dólar, vai guardando. Se pode fazer, você tem que ir fazendo e guardando. Porque eu vou te falar, cara, Brasil... Porra, um dólar é 17 centavos de real. Sacou? É nada. Se você, que é um cara que tem espaço lá fora, pode fazer receita lá fora, porra, meu irmão, não perde um segundo. Continua trabalhando nisso. Exato. Mas aí, sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte. Tem muita gente lá fora, lá nos Estados Unidos mesmo, fazendo isso já. Os próprios americanos, Gordon Ryan, tem um outro amigo dele lá, como que chama ele? Rapaz, esqueço o nome do cara. Um outro também pesado lá. Falei o contrário, um real vale 17 centavos de dólar. Falei o contrário. Falei errado, só para corrigir. Tá. O Gary Donum, tem o Nick Rhodes. É, mas... Nick Rhodes, né? Quanto... Eles fazem isso. Fazem, mas você lutou MMA, é brasileiro. Porra, tem espaço para tu, irmão. Sim, mas olha só, eu tenho amigos lá. Então. Sabe? Que estão tentando olhar isso para mim. Até os caras querem que você vá. Sabe? Sim. Mas só que não é aquele valor que vai compensar você ficar longe da sua família, sabe? Ah, entendi, 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 entendi. Eu acho que existe um... Como é que eu vou te falar isso? Como é que eu vou colocar isso? Existe uma desvalorização no seu trabalho quando você é criticado por uma grande mídia de algum lugar. Sabe? Eu acho... Será que é isso, Toquinho? Ou porque você está fora do circuito de MMA há um tempo? Cara, eu não sei. Mas eu acho que... Eu acho que... História nunca morre, né? As lutas que eu tenho, que eu fiz no UFC, eu acho que... Todo mundo lá nos Estados Unidos, eu acho que o cara... Sim. Eu não sei se aquele UFC... Porque as lutas minhas, boa mesmo, eles tiraram do YouTube. Está só no UFC Pass. Sim, sim, sim. Certo? Certo. Eu não sei se lá paga isso, porque aqui no Brasil ninguém paga para ver isso, não. Vê só o que está no YouTube, ninguém vai pagar para ver. É. Entende? Mas lá fora funciona. Lá fora funciona um pouco. Sim. E alguns até... É, só que... Quer pagar, quer aprender ou não, mas... Então, acho que para a sua cotação aumentar, meu irmão, você tem que estar em movimento. Tem que estar no circuito. Exato. Mas só que é o seguinte, para você estar no circuito, você tem que ter um... Uma pessoa lá dentro para te colocar. Tem que ter um agenciador, como a gente falou há tempos atrás. Exato. Entende? Entendi. Para poder correr atrás disso. Mas quando tem a grande mídia... Porque lá é tudo muito business, entendeu, cara? Tudo funciona muito bem, mas a mídia lá... O poder de mídia midiático é bem pesado, entende? Entendo. E para você expandir seu trabalho lá, é um pouco mais melindroso, um pouco mais trabalhoso, entende? Eu, graças a Deus, eu... Se trabalhar... Se tiver um cara para trabalhar lá em cima disso, para mim é bom. Só que esse cara que está trabalhando para me ajudar nisso, o cara tem atleta para caramba, entendeu, cara? Tem muita coisa para mexer. Então, cara... Por que você não faz seu canal no YouTube, cara? É o que a gente está pensando em fazer. Caralho, mas você não tem nem o que pensar, irmão. Amanhã vou te ligar. E aí, fez? Fala, fez. Faz o seu canal, cara. Começa a passar suas posições. Começa a passar suas aulas. Começa a filmar sua rotina de treino. Isso, a minha esposa... Porra! Na realidade, o canal em si já até tem. Só que não tem quase nada. Tem que botar conteúdo. Escolhe três dias na semana e vai postando naquele horário sem faltar, vai dar tração. Sim, aí a gente está pensando em fazer trabalho nessa parte que você está falando. Te ajuda com o canal, se você quiser, te mostrando como fazer, falando sobre SEO do YouTube, como funciona o algoritmo. Sim, mas o canal em si já tem. Não, não, mas não é só ter o canal. Se falar a periodicidade de postagens... Isso, é isso. Os metadados que você tem que usar, tipo de título, thumbnail, que é aquela figurinha, que é o que leva o cara a clicar ali. Sim. Tudo isso é importante. Não, eu preciso demais. Porra, conteúdo você tem pra caralho. A gente está pensando em fazer isso, em começar por esse lado, e eu vou precisar, eu vou falar com você, porque se puder me ajudar, eu vou querer. Você está doido, cara. Sempre. Você já faz isso há um tempo, já tem conhecimento. Comecei agora, comprei um curso, falei assim que faz e... E vai aprender na prática, né? Na prática, irmão. Isso, irmão. O que você aprende na teoria, cara? Nada. Porra, nada. Teoria. A teoria é boa, pra que você não comece no escuro mais. Exato. Eu nunca vi passarinho lendo manual no ninho, ele pula daquela porra e tenta voar, irmão. Ninguém encheu a barriga lendo cardápio, né? Esse dia teve um que pulou do ninho lá em casa, o cachorro comeu, deu azar. Faz parte. Beleza, ator? Ah, é, beleza, irmão. Meu irmão, resenha absurda. E, de outra hora, nós voltamos aqui, vamos contar mais tudo certinho, mais coisa. Beleza. De viagem, de luta. Show, bastidores. É, bastidores. Agora que a galera já te conhece, a próxima resenha vai ser mais solta ainda. Vamos, vamos. E se lembra, irmão, quando eu falar, tá zoando. É força de expressão. Eu falava daqui, tá zoando. Você, eu tô zoando o quê, porra? Beleza, irmão. Eu entendo, eu entendo, cara. Vem que é tranquilo. Valeu, brother. Irmão, tamo junto. Muito obrigado. Obrigado você por ter vindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, irmão. Eu que agradeço. E quando você tiver um tempinho, eu volto de novo. Fechou? Tá, eu vou vir, sim. Valeu. Sabe, aí você pode, se você quiser anotar alguma coisa pra você fazer as perguntas, algumas coisas que ficou faltando, que geralmente fica, né? Eu vou fazer melhor, cara. Daqui a pouco, nosso canal vai estar com uma atração um pouco maior. Quanto mais inscritos melhor pra isso, eu vou começar a abrir o superchat pra que a galera que assiste a gente comece a mandar as perguntas, entendeu? Isso, pra eles fazerem as perguntas aí é muito interessante, cara. É isso. Só dependendo da audiência. Isso, mas vai bombar, cara. Vai bombar. Se Deus quiser, vai. Já tá bombando. Exato. É isso. Valeu, irmão. Tamo junto. Fica com Deus, cara. Você também, brother. É nóis. Valeu, galera. Abraço. Nossa.